Cheio d'água, mãe. Será que não vai conseguir passar a família? Olha o Igor aí, mano. Mano, você está doido. Você está doido, família. Olha. Jorim Terra compartilhou daquele jeito. Olha o tamanho desse rio, família. Olha o tamanho desse rio, mano. Mano, o caminhão vai ficar inundado, mano. Vai ficar inundado. Vai atolar, família. Vai atolar, mano. Vai atolar, família. O caminhão vai atolar, mano. Não é possível não, mano. Chega-se. Nossa, vai calminha, vai calminha, vai calminha. Calma, calma. Valeu, Biel Santos. Bom dia, bom dia. Como é que você está, Biel? Fala comigo, irmão. Nossa, nossa. Valeu, família. Valeu, Gilbertinho. Valeu, Luiz Henrique. Valeu, Ju barbosa. Valeu, Jeff. Valeu, Luiz Fernando. Oliveira. Vamos mostrar um milhado. Vamos mostrar um milhado. Vamos ver o Tietchan, minha princesa. Nossa, família. Quase que nós fomos atolados. Quase que nós fomos atolados, família. Nossa, mano. Foi por pouco agora, mano. Foi por pouco. Jefferson X Larissa. Valeu, Jefferson X Larissa. Valeu, Robson Nascimento. Valeu, Davi Eduardo. Valeu, Alexandro Mazitello. Onde é que você está, Alexandro? Chama. Vem perrinha, seu chame-dome. Fala comigo. Vai. Bora, bora, perrinha. Bora, bora. Já chamou no grau. Valeu, Gabriel Vinicius. Obrigado pelo compartilhamento, Gabriel. Tô cozinado, irmão. Bora, bora. Já chamou no grau, Miami Bezão. Miami Bezão já chamou no grau daquele modelo. Simbora. Olha, Belize. Logo, você está sem medo. Obrigado pelo compartilhamento. Logo, você tá com cuidado. Olha só, olha só, olha só, olha só. Quase que vai cair de penhasco. E aí, Luiz Fernando. Nossa, meu patrão, nossa. Seis por dois, chama. Só subiu aí, chama. Valeu, Leonardo. Obrigado pelo compartilhamento, Leonardo. Tô cozinada. Nossa, família. Chama. Valeu, Alex. Valeu, Emerson Munique. E aí, Juli Terrinha. Só de boa, irmão. Fala comigo, Juli Terrinha. Só de boa, família. Vamos acelerar aqui, senão não consegue subir ali, não. Gabriel Vinícius compartilhou daquele jeito. Bora, Gabriel Vinícius. Bora, como é que você está, meu mano? Gabriel Vinícius. Já chegou, chegando, mano. Calma, Macedão. Calma. Marlene Vinícius que deixou... Olha o Marlene. Nossa, 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 nossa. Daniel Eric Santos compartilhou daquele jeito. Valeu, Daniel Eric Santos. Só de boa, Daniel. Como é que você está, meu irmão? Suave. Olha o Daniel Zao. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Está bravo, Bruno. Está bravo, Bruno. Daniel Mayala. Dá uma exclamação, Clipre aí, Jeff. Exclamação, Clipre, espaço 140. Valeu, Daniel Mayala. Como é que você está, Daniel? Só de boa, meu irmãozinho. Nossa, meu irmão, nossa. Tem a menos um momento que eu tenho que deixar de ir lá. Vai, vai, meu patrão. Vai, meu patrão. Valeu, Marcos. Valeu, Sizinho. Valeu, Anderson. O Leonardo Freitas compartilhou daquele jeito. E aí, Felipe, bom dia. Como é que você está, Felipe? E aí, Felipe da nossa, bom dia. Família, quem tiver estrelinhas grátis aí, família, manda para a gente. Quem puder mandar estrelinhas, só agradece o coração também. Está tudo nas mãos de vocês, família. Essa funciona com a nós, família. Bora, bora. Valeu, Felipe Carreira. Bom dia, bom dia, Fivão. E aí, Leonardo. Bora, bora. Valeu, Renan Lippe. Bom dia. Marisete, Felipe. Bom dia, bom dia, Marisete. Bora, bora. Bom dia, meu patrão. E aí, Bruno Charopinho, como é que você está, Bruno? Bom dia. Valeu, Charles. Como é que você está, Charles? A vida mais suave. Valeu, Bruno Silva, como é que você está, Bruno? Bom dia. E aí, Luiz Felipe Leal. Bora, bora, Luiz. Como é que você está, meu irmão? Valeu, Mayus Santana. Bom dia, Mayus. Como é que você está, mano? Valeu, Marcos Sobreno. Como é que você está, Marcon? Ô, Bruno Charopinho, obrigado. E aí, Luiz Felipe Leal. E aí, Luiz Felipe Leal. Valeu, Renan Henrique. Como é que você está, Renan? Suave. Vai subir, não, Camila. Vai subir, não, mano. Vamos ter que soltar o cavalinho, mano. É muito peso, né? Muito peso. Valeu, Leonardo Preto. Como é que você está, Leonardo? Soube. Karina, Suzana Silva. Maia, deixou-me lá. Valeu, Karina. Valeu, Patricivo. Valeu, Eni. E aí, Fabão. Bora, bora. Olha o patrão. Valeu, Douglas Sandoval. Como é que você está, Doutão? Soube por um monte. Bruno, Charopinho compartilhou daquele jeito. Bora aqui, bora, bora. Bora, bora, bora. Marcial, senhor, não deixou o like. Marcial, valeu, Douglas Sandoval. Como está Marcial? Suave? Tu vai sumir, papai. Tu vai sumir, Leonardo. Obrigado por não participar, Leonardo. Como é que você está, Zé Filho? Bora, bora. Bom dia, bom dia, Zé Filho. No espaço, deixou o like. E aí, no espaço, bom dia, Luiz. Fala comigo, meu irmão bravo. E aí, Miguel Marcos, como é que você está, Miguel? Leonardo, você só de boa, Leonardo. Como é que você está, Luiz? Sobe, não é, Luiz. Valeu, Maio Santana. Como é que você está, Maio? Pô, está um redorca aqui, mano. Vamos descer, espera aí. Vamos destrancar aqui. Você não vai destrancar, não. Calma. Solta. Valeu, Maica Smith. Valeu, Marines. Danças. Ô, Deddy, seja bem-vindo à família, Deddy. O Fabio Silva deixou o like. Valeu, Fabio Silva. Como é que você está aí? Falou, só de tudo com o Suácio. Agora não consegue fazer o retorno, ó. A gente sai daqui e subi. Valeu, Miguel Marcos. Como é que você está, Miguel? Bom dia, Gustavo. Valeu, Marines. Leonardo Costa. Como é que você está, Leonardo? Bom dia. Bora, bora, meu irmãozinho. Odete. Como é que você está, Odete. Valeu, Gustavo Nascimento. Leonardo. José Carlos Guilherme. Agora, valeu, José Carlos Guilherme. Como é que você está, Luiz? Marines. Deixou. Valeu, Marines. Tantas. Como é que você está, Marines? Bom dia. Aqui, aqui, ó. A gente já está de boa. Simbora, simbora. Valeu, Stenner. Valeu, José. Gustavo, Marines. E aí, Clevão. Bom dia. Como é que você está, Clevão? E aí, Luiz Felipe. Salve de boa, irmão. Fala comigo, Luiz. Salve de boa, tranquilidade total. Suave, Naná. Valeu, José. Valeu, José. Valeu, Heronimo Ribeiro. Bom dia. Família, e na cidade para vocês aí? Está um priminha de chuva, mano. E está um priminha de chuva, família. Valeu, Leonardo Costa. Um bom dia. E aí, José Maria. Valeu, Heronimo Ribeiro. Aqui na minha cidade está um priminha de chuva. Valeu, Gustavo Nascimento. Bom dia. Como é que você está, Gustavo? O chama e dá alguém hoje. E aí, Leonardo. Bora, bora. E aí, Damião Ribeiro. Valeu, José Carlos. Como é que está, José Carlos? Valeu, José Maria. Valeu, Menezes X. Laísa. Valeu, Adriano. Adriano de Souza. Como é que está, Adriano? Bora, bora. Bom dia. Bom dia. Valeu, Estapa. Valeu, Adriano. Valeu, Larissa. Valeu, Marcos. Marcos Vinicius. Como é que você está, Marcos? Bom dia. Bom dia. Até porque eu estava aqui pensando com ele. Estava aqui pensando no seu pensamento prático. Tá ligado que a parada... Eu não sei se eu falei pra tudo. Adriano de Souza deixou o like. Estava aqui. Que legal. Arto. Marcos. Valeu, Marcos. Olha o Marcos. Valeu, Marcos. Marcos Vinicius deixou o like. Não! Não! Escava o netice! Deixou o blinde! E aí, Karina, salva Portugal, Karina. E aí, Andressa, como é que você tá, Andressa? Bom dia. E aí, Jonathan, Estevão? Valeu, Enio, valeu, Anderson, Nery, Alexandre, Alexandre, valeu, Guilherme, Sabrina. Bora, bora, Alexandre e Silvio, valeu, Elton. Vai sentar, Elton, bom dia. Valeu, Jenny e Sabrina. Nossa, família, olha, 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 olha. Nossa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, valeu, Elton, valeu, Mendes, valeu, Micaela, valeu, Elton, Israel, Jota, valeu, Elton, valeu, Anderson, Nery, Alisson, Janta, dia de Sabrina. Valeu, Jonathan, Estevão. Como é que você tá, Jonathan? Bom dia, bom dia. Bora, Mercedão. Bora, Mercedão. Nossa. Mercedão tá tudo indo pro lado errado. O Mercedão está indo pro lado errado. Valeu, Damiane. Valeu, Matheus Bosch. Bom dia. Como é que você tá, Matheusão, suave. Bora, bora, Matheus Bosch. Bora, bora. Nossa, meu irmão, nossa. Valeu, Rafael, Marcos, André. Valeu, Marcos. Valeu, Rafael, valeu, Matheus Bosch. Família, dá aquela clicada no joinha, família. Não para de clicar no joinha nem no coração, não, família. Faz a porra, mano. Quanto mais clicar no joinha no coração, mais chance tem de ganhar estrelinhas grátis. O Facebook tá sorteando estrelinhas grátis, hein, família. Bora, bora. Digita exclamação 75, família. Vamos que vamos, vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Valeu, Anderson Santana, Rafael, Marcos André. Bom dia. Bom dia, Matheus Bosch, Elton Ferreira, Israel Silva. Bora, bora, Israel. Bom dia. Como é que você tá, meu irmão, suave. Valeu, Santos, Marcos, 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 Marcos. Nossa, agarrou ali, mano. Por que ele não quer subir? Ué? Natalino Nery deixou o like. Valeu, Carlinho. Valeu, Natalino Nery. Valeu, Marquinho Brito. Anderson. Bora, bora, Anderson. Bom dia. Marquinho Brito deixou o like. Calma, valeu, Clementina. Ô, Natalino. Seja bem-vindo à família, Natalino. Toma-se nada. Oi, papai. Valeu, Clementina. Valeu, Carlinhos. Ô, Natalino. Seja bem-vindo à família, Natalino. Toma-se nada, irmão. Valeu, Clementina. Como é que você tá, Clementina? Valeu, Paulo Santos. Saúde, por Paulo. Como é que você tá, meu irmão, suave? Natalino Nery. Bora, bora, Paulo. Valeu, Natalino Nery. Família, bora clicar no joinha, no coração, família. E aí, Jânio. Obrigado pela 75, papai. Ô, família. Vê se você não ganhou estrelinhas grátis, família. Vê se você não ganhou estrelinhas grátis, família. Faz a boa, na moral, na humildade. Dá uma olhadinha, família, que isso aí vai ajudar muito, família. Vai ajudar muita gente, família. Valeu, Paulo Santos, Clementina, Natalino Nery. Bora, bora, Natalino. Bom dia. E aí, Paulo. Valeu, Iona. Iona LC. Bom dia. Joelso Camargo. Deixou o like. Valeu, Joelso Camargo. Valeu, Jânio Kelly. Só de boa, Jânio. Jânio Kelly. Bom dia, bom dia. Jânio Kelly. Deixou o like. Simbora, simbora. Bom dia. Valeu, João Filho Costa. Valeu, Jânio Kelly. Valeu, Paulo Santos. Obrigado pelo compartilhamento, Paulo Santos. Estou funcionando, irmão. E aí, Antônio Xavier. Bora, bora. Ganhou, Antônio? Então digita a exclamação 75, Antônio. Aí já vai ser as primeiras estrelinhas da live de hoje. E aí, Antônio Kelly. O que chama? Darlene, 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 deixou o like. Valeu, Darlene. Valeu, Luiz Paulo Requel. Luiz Paulo Requel, deixou o like. Valeu, Darlene, Darlene Dacruz. Valeu, Pedro Andrade. Vai, manda a mulher lá, pernhox. Olha, Luiz Paulo Zambato, obrigado pelo compartilhamento do buzinadão. Darlene Dacruz compartilhou daquele jeito. Bota no quarto, hein. Não, 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 papai. O que os caras fazem? Você manda o cara colocar e ele deixa o fio passando lá, tá ligado? Que o cara deixa o fio. Ele deixa o fio passando e você coloca no quarto inteiro. O cara não dá no quarto. Valeu, Carlos Eduardo Araújo. Valeu, Elidones Amador. Valeu, Francisco Cândido. O Carlos Eduardo, obrigado aí pelo... Seja bem-vindo à família, Carlos. Estou funcionado, irmão. Valeu, Júnior Bora. Ele, Donos Amador, compartilhou daquele jeito. Valeu, Marcel, como é que você está, André? Só de boa, irmão. Bora, bora. Elidones Amador deixou o like. Carlos Eduardo Araújo seguiu a página, obrigado. Valeu, Carlos. Seja bem-vindo à família Carlos Eduardo, irmão. Carlos Eduardo Araújo. Valeu, José Augusto, como é que está José Maruco, gosta. Valeu, Jorge, André Marcial. Valeu, Jorge, André Marcial deixou o like. Danil, cadê o perninho? Chama. O Carlos Eduardo Araújo, meu irmão. Valeu, Daniel. Bom dia, Daniel. Salve, salve. Valeu, Daniel. Valeu, José Augusto. Valeu, Costa. Bora, bora. Família, digita exclamação 75, família. Bora, bora. Valeu, Ericzinho. Valeu, Daniel. Valeu, José Augusto. Valeu, Hugo. Valeu, Jorge. André Marcial, Júlio Moura. Bora, 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 Junão. Oi, essa ponte, família, que não vai atravessar agora, mano. Cê tá doido, meu patrão. Daniel dos Santos deixou o like. Chama. João Guilherme dos Santos deixou o like. Simbora, simbora. Valeu, João. João Guilherme. O Ericzinho cheio bem-vindo à família. O Ericzinho com o cara. O Ericzinho com o cara. O Ericzinho com o cara. Valeu, Alex Alves. Como é que cê tá, Alex Alves? Como é que cê tá, Alex Alves? Boa. E aí, Carlos Eduardo. Cê tá doido, meu patrão. E o Ericzinho com o Andrade. Bom dia. Valeu, Daniel. Tá chegando aí, meu patrão. Tá chegando aí. Agora... Agora ele já tá aí na live. Chama. Valeu, Santos. Santos FB. Alex Alves. João Guilherme dos Santos. Bora, bora. João Guilherme dos Santos. Bora, bora. João Guilherme dos Santos. Bora, Alex Alves. Deixa o like. Bora, Alex Alves. Bora, Carlos Eduardo Araújo. Como é que cê tá, Carlão? Bom dia, bom dia, meu irmão. Suave. Bora, bora, meu patrão. Bora, bora. Bom dia, bom dia. E aí, Alex. Vamos que vamos. Santos FB. Simbora, Santos. Bora aqui. Bora, meu irmãozão. Chama. Bom dia. Chama, valeu, Santos. É dois. É team macho, né, meu patrão? Já tamo aí, meu patrão. Aquele modelo. Merma, tem? Não, já tá ativado o Kruger. É porque o Kruger tem aquele negócio de distância. Só quando chega perto, ele tem aquela opção. Não, tipo assim, é. O meu Kruger agora, ele abaixa pelo som do jogo mesmo. Não é mais pelo som do computador, tá ligado? O som ainda é do som do computador? Depois você vai me ensinar lá isso aí, Felipe. Valeu, Dantas Games. Ô, Davidson Batista, obrigado pelo compartilhamento. É Davidson, por nada. E aí, Dantas Games. Onde é que você tá, Dantas? Ó o Davidson aí, bora, bora. Fala comigo, Dantas. Só de novo, meu irmão. Valeu, Dantas. Chama. Se eu vir falar, deixa eu entregar esse aqui. Não falta o outro. Sim, querido. Decair, me chama. Valeu, Dantas. Valeu, Davidson Batista. Bora, bora. Valeu, Edson Lima. Bora, bora. Valeu, Evaldo Baselati. Como é que você tá, Evaldo? Só de boa, Bruno Jailson. Já entrar no comboio aqui, Filmino. Cosmani? Entrar nos comboio aqui. Cadê? Rubens da Silva deixou o like. Valeu, Rubens. Bom dia. Bateu. Valeu, Anderson. Como é que você tá? Valeu, Edson. Valeu, Evaldo Baselati. Wesley, Silviana. Raílson. Como é que você tá, Raílson? Só de boa, meu irmãozinho. Bora, bora. Valeu, Rubens. Obrigado pelo compartilhamento. Não fiz nada. Valeu, Marcos Almeida. Valeu, Arine Ribeiro. Evaldo, Wesley. Rubens. Valeu, Ivanete. Família, bora clicar muito no joinha. Clicar muito no coração, família. Faz a boa. Ô, Davidson Batista. Quem vai jogar com você? Eu e o Perninha. Não vai fazer comboio agora. Chama. Valeu, Rubens. Valeu, Marcos Almeida. Valeu, Arine Ribeiro. Bom dia. Como é que você tá, Arine? Suave. Meu nome é Arine. Rubens da Silva compartilhou daquele jeito. Obrigado pelo compartilhamento, Rubens. Estão buzinados. Família, bora compartilhar essa live, família. Clica no joinha, clica no coração. Dá essa força pra gente, família. Chama. Bom dia. Arine Ribeiro deixou o like. Bom dia, Nathanaelso. Como é que você tá, Nathanaelso? Valeu, Arine Ribeiro. Bom dia. Estamos chegando perto dos 200 likes, meu irmão. Vamos aos 300. Então, bora. Arine Ribeiro compartilhou daquele jeito. Valeu, Arine Ribeiro. Bom dia. Como é que você tá, Arine? Valeu, Arine Ribeiro. Como é que você tá, Nathanaelso? Como é que você tá, Nathanaelso? Só de bom irmão suave. Bora, bora. Bom dia, bom dia, meu amor. Bom dia. Santiago Rafael deixou o like. Chama, Santiago Rafael. Como é que você tá, Santiago? Bom dia, meu irmão. Valeu, Bumbacá. Valeu, Jonatas. Bora, bora. Chama. Ô, Wesleyzão. Obrigado pelo compartilhamento. Wesleyzão, não tô com nada, irmão. Jonatas Gomes Ferreira deixou o like. Valeu, Jonatas Gomes. Como é que você tá, Jonatas? Bom dia, bom dia, meu irmãozinho. Eita, meu patrão. Nós está com 30 metros, família. Valeu, Jonatas. O Wesleyx Rubiana compartilhou daquele jeito. Valeu, Wesleyx Rubiana. Valeu, Luandrade. Como é que você tá, Luandudia? Valeu, Cleber Santos. Bora, bora. Valeu, Ari. Meu nome é Ari. Então, vem aí. Chama lá comigo, Arine. E aí, Júlia. Júlia, por ele. Tá depois, Júlia. Valeu, Cleber. Valeu, Nathanaelso Wesley, Santiago, Jonatas. A Bumbacar. Fala pro vídeo. Olha o Cleber. Olha o Caio, Caio Vitor. Valeu, Cleber Santos. Bora, bora, Cleber. Bom dia. Valeu, Antônio Jorge. Como é que você tá, Antônio? Bom dia, bom dia. Meu irmão suave. Bom dia. Simbora, Antônio. Simbora. Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. Seis por dois, meu patrão. Seu filma, Rubens. E aí, Jeff. Olha o Nathanaelso aí. Chegou chegando. Bora aqui, bora. Bom dia, meu irmãozinho. Levando bandeira, deixou o lado. Valeu, Evandro Bandeira. Como é que você tá levando? Bom dia, bom dia. Valeu, Marlon Suboski. Como é que você tá, Marlon Suave? Rafael Santos, deixou o lado. Valeu, Rafael Santos. Bom dia, Rafael. Como é que você tá, Jeff? Valeu, Adnelson. Como é que você tá, Adnelson? Valeu, Nilson Santos. Simbora, Nilson. Como é que você tá, irmão? Valeu, James Santana. Valeu, Marlon Luiz. Como é que você tá, Marlon? Bom dia. Valeu, Antônio Jorge. Bora, bora. Valeu, James Santana James. Bora, bora, James. Valeu, Giovanni Meira. Como é que você tá, Giovanni? Bom dia. Chegarei. Tá pesado, né, mano? Trinta metros, né? Trinta metros, né, irmãozinho? Valeu, Giovanni Meira. Bora, bora, Giovanni. Valeu, Neemias Diniz. Como é que você tá, Neemias? Bom dia. Valeu, Neemias. Como é que você tá, Dioliveira? Valeu, Marquinhos Santos. Bora, bora, Marquinhos. Bom dia. Valeu, Adineus Moreles. Como é que você tá, Adineus? Fala comigo, irmão. Giovanni Meira. Deixou o like. Valeu, Dioliveira. Salve. Valeu, Arlindo. Como é que você tá, Arlindo? Bom dia. Marisson Luiz. Deixou o like. Valeu, Marisson Luiz. Bora, bora. Marisson. Bom dia. Valeu, Marquinhos. Valeu, Arlindo. Bora, bora, Arlindo. Bom dia, Oliveira. Obrigado pelo compartilhamento. E, Oliveira, tamo muito bom é nós. Para o Marquinhos Santos. Bora, bora. Bom dia. Família, posso contar com o like com vocês, com joinha, com o coração, com o compartilhamento. E se puder, só agradece o coração. E ajuda a gente a bater a método das estrelas, família. Com o coração, na humildade. Bora, bora. Valeu, Vanilce Lima. Bom dia, Vanilce. Neemias Diniz, deixou o like. Valeu, Neemias Diniz. Bom dia, Neemias. Fala comigo. Didi Oliveira aí. Seguiu a página, obrigado. Valeu, Didi. Seja bem-vindo à tua vida, Didi. Matilde Vieja, deixou o like. Valeu, Arlindo. Como é que você está, Arlindo? Bom dia, bom dia. Bebouso, Ab. Valeu, Flores Lima. Bora, bora. Bom dia. Bom dia, Paulo Souza. Como é que está, Paulo? Só de boa tranquilidade. Didi Oliveira aí e compartilhou daquele jeito. Bora, bora. Obrigado para compartilhar a método. Deixe-me verão. Nilce Lima, deixou o like. Valeu, Vanilce Lima. Valeu, Paulo Souza. Como é que você está, Nilce? Como é que você está, Paulo? Suave? Bora, bora. Paulo Souza, deixou o like. Sim, bora, meu patrão. Bora, bora, Paulo Souza. Bom dia. Como é que você está, Paulo? Como é que você está, Vanilce? A interna, a interna que é top. A interna é top e os retrovisões é no tablet, hein? Board Truck Simulator, Grand Truck Simulator, Heavy Truck Simulator, tudo para ser live, Osão Nilson. Valeu, Renan de Liberale. Bora, rogadão, morar. Caramba, seu chaminhão. Valeu, Renan de Liberale. Valeu, André. Bom dia. Bom dia, Paulo Souza. Valeu, André. Valeu, Renan de Liberale. Como é que você está, Renanzão? Suave? Vamos ver com tudo. O Aramico Rosa. Obrigado pela 75 estrelas. Aramico, Deus te abençoe. A gente tem tribo, meu irmãozinho. Tamo junto, hein? Valeu, meu patrão. Aramico Rosa da Silva. Alecrim fortaleceu com 75 stars. Bora, bora, Junior Rose. Bom dia, bom dia, Junior Rose. É o Junior Rose. É o brabo. Chef, bom dia. Sim, bora, Junior Rose. Sim, bora. Tamo saindo aqui, família. Tamo saindo. Tamo passando pelas... Pelas... Fazenda aqui dos canabial, chama. É o canabialzão brabo, mano. Canabieiro. Valeu, David. Obrigado, Aramico. Tamo junto. Com a vida aqui. Digita a exclamação 75, família. Que às vezes você ganhou as estrelinhas grátis. Você nem sabe, hein? Rodrigo Fernandes deixou o like. Rodrigo Fernandes é o brabo. Bora, bora, Rodrigão. Chama. Bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, Rodrigo Fernandes. Valeu, Ricardinho Santos. Olha o Ricardinho. Como é que você tá, meu irmão, Suave? Chama. Valeu, Nonato Nascimento. Como é que você tá, Nonato, Suave? Bora, bora, Nonato. Bora, bora. Um salve aí pra Minas Gerais. Oliveira, é nóis. São 30 metros de carga, família. Ricardinho Santos deixou o like. Valeu, Ricardinho Santos. Bom dia, Ricardinho. Como é que você tá, meu irmão? Suave, Ricardinho? Bora, bora. Ricardinho Santos chegou daquele jeitão, mano. Família, só agradece quem puder, mano. Quem puder, de coração. Clica muito no joinha. Clica muito no coração. Dá aquela compartilhada, beleza? Te agradece aí, de fundo do coração, família. Dá essa focinha pra nós. Dá humildade. Bora, bora, família. Bora, bora. Chama. Valeu, Júlio César, por fim. Salve, Júlio César. Valeu, José Alves. Ô, João Paulo, obrigado pelo compartilhamento. João Paulo, tô buzinado, irmão. O bravo. Ô, Anderson Simplício, seja bem-vindo à família Anderson. Tô buzinado, irmãozão. É o bravo. Bora, bora, Anderson Simplício. Ô, Di Oliveira, obrigado pelo compartilhamento. Di Oliveira, tô buzinado, irmãozão. João Paulo já chegou daquele jeitão. O João Paulo é o bravo, mano. Já chegou na moralzinha, na humildade. Bora, bora, João Paulo. Bora, bora. Anderson Simplício, deixou o like. Valeu, Anderson Simplício, bora, bora, meu patrão Anderson. Como é que cê tá, meu irmão, suave, na nave? Valeu, Elisângela da Rosa. Elisângela da Rosa deixou o like. O filho César Fouquinha é o bravo, chama. Bom dia. Senadão. Bora, bora, meu patrão. Valeu, Anderson. Como é que cê tá, meu irmão, suave? Bom dia, Luanderson. Bom dia, meu irmão. É o Luanderson, né, família? Luanderson fazendo a boa, na moralzinha, na humildade. É o bravo. Como é que cê tá, Luanderson? Só de boa, valeu, Elisângela. E aí, Horácio? É, papai, MB tá top, mano. MB, Actros, ó. MB, Actros, top dos top da balada, meu irmão. Meu Deus, Luanderson. E aí, Diego Gonçalves? Mapa Rotas Brasil, irmão. Mapa Rotas Brasil. O Horácio Monseca Meira deixou... Valeu, Horácio Monseca. Valeu, João Paulo Santos. Só de bom, João Paulo. Mas bom, João Paulo é nóis, irmão. Vambora. Valeu, tal do Marloni. Só de bom, tal do Marloni. Família, tamo chegando aqui perto dos 200, ó. Faltando 35 likes, família. Então dá essa poção na pra nós. Vão bater os 200 aí na humildade. 200 likes humildes. Valeu, tal Marloni. Valeu, Tony Rodrigues. Como é que cê tá, Tony? Bom dia, meu irmão. Suave, Tony. Ó o Tony aí, ó. Bruno Moraes Lopes deixou o like. Valeu, Bruno Moraes. Lâmpica aí, meu irmão. Como é que cê tá, meu irmão? Suave, meu irmão, Suave. Então Bruno Moraes aí. Ô Tony, obrigado pelo compartilhamento, Tony. Tô cozinado, irmão, João Bravo. Ah, seu senhor, meu irmão. Tô terminando a entrega aqui. Tá faltando 5KM. Valeu, Charles. Valeu, João Paulo Santos. Vambora. Vem uma, Charles. Charles da Silva Rodrigues. É um brabo. Bora aqui, bora, Charles. Boa dia. Tony Rodrigues compartilhou daquele jeito. Ajuda a gente a bater a meta das estrelas lá em cima, família. Que é pra ajudar a gente a manter as lives, beleza, família? Vai ajudar a gente a manter as lives, família. Dá essa bolsa lá pra nós. Valeu, Charles. Valeu, Gabriel Cian. Só de boa, Gabriel. Falei, meu dia, Rodrigues. Carlos Henrique deixou o like. Valeu, Carlos Henrique. Só de boa, Gabriel Cian. Bora, Bora, Gabriel Zeira. Johnny chamou. Bora, Bora, Johnny. Bom dia, tio. Valeu, Linsson. Linsson Pires de Oliveira. Só, bora, meu irmãozão. Vamos fazer aquele retorno aqui, família. Vamos passar ali na oficina. Valeu, Gabriel Zinho. Como é que está a Gabriel Zinho? Bora, meu barão forte. Vamos que vamos. Vamos passar nessa oficina aqui, família. Gabriel Souza deixou o like. Sim, bora, Gabriel Souza. Bom dia, bom dia, meu irmãozão. Como é que você está, Gabrielzão? Valeu, Johnny. Como é que você está vendo isso? Suave? Vamos embora, Johnny. Vamos embora. Vou botar aqui 6x4, família, que não dá não, meu patrão. Não dá não, meu patrão. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser o 6x4, brabo, mano. Eita, meu patrão. O que é isso? Rafa Maria. O meu já saiu, estou voando. Valeu, Gilberto. Valeu, Jetson. Valeu, Arnaldo. Valeu, Gilberto Ferreira. Como é que você está, Gilberto? Suave? Bora, bora, Gilberto. Bora, bora, Arnaldo. Valeu, Jefferson. Valeu, Arlin. É o Jefferson Ricardo, mano. Fazendo a boa, na moral, na cidade. Bora, bora, Jefferson. Como é que você está, meu irmãozão? Suave? Valeu, Mustafa. E é Gilberto Ferreira. Simbora, Gilberto. Tranquilo, não me assustou. Saquei na minha. Bora, bora, Mustafa. Bora, bora. Mustafa o Aidari deixou o like. Gustafá chegou, chegando, meu irmãozão. Bora, bora, Mustafa. Como é que você está, Gustafá? Suave, cara. Valeu, Arnaldo. Como é que você está, Arnaldo? Bom dia. E Gilberto Ferreira. Bora, bora, Gilberto. Bom dia, bom dia. Como é que você está, meu padrão? Imbora, Gilberto. Simbora. Valeu, Arnaldo. Ô, Delius, que mapa é esse? Esse aqui é o Rotas Brasil, irmão. Rotas Brasil, meu irmãozão. Valeu, Alisson Tuller. Só de boa, Alisson. Como é que você está, irmão? Alisson Tuller deixou o like. De boa, Alisson Tuller. Bom dia, bom dia, meu irmãozão. Bom dia. Bom dia. Como é que você está, Alisson Tuller? Suavidade? Embora, Alisson Tuller. Simbora. E está aqui, ó. E aí, Josinede? Está lá na live dele, Josinede. Ele abriu live lá agora, hein? E aí, Alisson Freitas deixou o like. Eu vou entregar essa carga aqui e eu vou encontrar com ele agora, hein? Valeu, Alisson Freitas. Como é que está, Alisson? Da Silva Cristina compartilhou daquele jeito. 25 kmzinha, família. 25 kmzinha para a gente chegar no primeiro de instinto da carga. Valeu, David de Azevedo. Como é que você está, David? Bom dia. Fala comigo, David. Só de boa, suavidade. É o David de Azevedo aí fazendo a moral, mano. Não, verdade. Bora, bora, David. Bom dia, bom dia. Bora, Charles. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Valeu, Dalila Reis. Eita, família. Eu acho que vai dar uma chuva aqui, hein? Valeu, Silva do Santos Santos. Como é que está chuva só de banho? Vamos embora, Daniel Lopes. Valeu, Dalila Reis. Obrigado pelo compartilhamento, Dalila. Estamos nada. Vou fechar a janela aqui, família. Eu acho que vai chover, mano. Se chover, não tem como nem tampar as coisas. Valeu, Benedita. Dalila Reis Reis compartilhou daquele jeito. Como é que você está, Benedita? Daniel Lopes compartilhou daquele jeito. 14, para a gente bater os primeiros 200 likes da live. Bora fazer a força, família. Valeu, Izequiel Ferreira. Como é que você está, Izequiel? Bom dia, meu irmão. Suave. Valeu, Jezean. Bom dia, se bem que está Jezean. E aí, Jean. Bora, Bora, Jean. Olha o pão. Valeu, Daniel Lopes. Simbora, Daniel. Simbora. Mano, nós pegamos um lugar difícil aqui agora, família. Manobrar, mano. Valeu, Jezean Gomes. Como é que você está, Jezean? Bom dia, bom dia. Fala comigo, Jezean. Suave? Nossa, família. Nós vamos ter que colocar o revampo lá dentro, mano. Jean Sousa compartilhou daqui ao Jezean. Noemia Oliveira seguiu a página, obrigada. Valeu, Jean Sousa. Valeu, Noemia Oliveira. Como é que você está, Noemia? Bom dia. Tem que tacar o revampo aqui lá no cantinho, não? Valeu, Zika Gamer. Como é que você está, Zika Gamer? Valeu, Dominiac. Valeu, Brenner. Valeu, Zika Gamer. Meu Jeanne. Obrigado pelo compartilhamento. Todo mundo na alemão. E aí, Jezean Pessoa. Bora, bora. Valeu, Brenner Alves. Como é que você está, Brenner? Bom dia, bom dia, meu irmãozinho. É o Brenner, família. O Brenner é um brabo, mano. Já chegou na humildade, né, Brenner? Daquele jeitão, né, irmão? Valeu, Danilo Santos. Como é que você está, Danilão? Suave, Danilão. Está o Danilo Santos aí na moral da humildade. Valeu, Aruíno de Lima Jr. Valeu, Aruíno de Lima Jr. Como é que você está, Aruíno? Bom dia, bom dia. Família, se você for humildo de bom coração, já clica no joinha que me deu em coração. Valeu, Jackson Ferreira. Estou de boa, Jackson. Cadê meu mozão? Ei, mozão. Cadê você, meu mozão? Valeu, Aruíno. Valeu, Jackson. Valeu, Danilo. Valeu, Dominiac. Valeu, Brenner. Valeu, Brenner. Valeu, Brenner. Valeu, Brenner. Valeu, Brenner. Vem embora, Aruíno. Vem embora. A gente está aqui também. Chama meu mozão. Valeu, Atila. Atila Denise. Valeu, Lúcia Borel. Como é que você está, Lúcia Borel? O som de boa família. Essa manobra aqui é braba, mano. Lugar muito pequeno, tá ligado? Estreito. O casco, Rui Felipe deixou o like. Valeu, Rafael. William David deixou o like. Valeu, William David. Bom dia. Como é que você está, William? Suave? Daniel Santos deixou o like. Valeu, Daniel Santos. Só de boa, Daniel. O que você está, meu irmão? Suave? Suave? Com a moralzinha? O calor está bravo, meu irmão. Tem que ser ninja para pagar o airwaysão. O airway, não é difícil, mano? É difícil porque o rebote é muito grande, tá ligado, mano? É 30 metros. Quanto mais pequeno o espaço, mais difícil é a manobra. Mas a gente já conseguiu. Já passaram o imposto ali, abastecer. Aí já vamos subir lá para onde está o perninho para ele pegar a mesma carga que ele. Não, a gente vai vazio. A gente vai vazio. Eu vou vazio. Aí eu vou só seguindo ele. Valeu, Betisa. O Betisa, Gomes, deixou o like. Você está o Betisa, só de boa. Eu só vou abastecer, tá ligado? Vamos só abastecer, mano. Tem que estar sem dízio. O seu dízio acabou, meu patrão. Rafael Colombino, deixou o like. Bora, chamidorm. Ah, se eu chamo, quem chama? Está vindo, é de ré, perigoso. Não, não estou chegando aí. Valeu, Roliguaiz. Roliguaiz, não está Roliguaiz. Olha o Roliguaiz, olha o que passa na ponte aqui já. O que está, doido? É Roliguaiz. Oi, João Carlos. Como é que você está, João Suave? Olha o arruíne aí. João Carlos, deixou o like. Atravessando aí que eu vou encontrar o Senna BR. Vou só abastecer o caminhão aqui, já. Olha o marido, é exclusivo. Roliguaiz, compartilhou daquele jeito. Oi, esse mercedizinho aqui, bebe, hein? Olha o marido, é exclusivo. Como é que está, Maria? É, o meu ainda está que tem cheio, mas é porque eu estou na primeira viagem ainda, né? Ele está a doido. É, fica uma beleza. Gustavo Freitas deixou o like. Valeu, Gustavo Freitas. Só de boa, Gustavão. Como é que você está, João Suave? Ô, Rony Boys, obrigado pelo compartilhamento, Rony. Eu escolho o Wesleyzão. A gente escolheu o Verdão hoje. Eu falei, ah, vou tocar um Verdão, Wesleyzão. Falei, ah, vou tocar um Verdão. Um Mercedesão Verdão, brabo, Actros. É, mas também, 730 litros, com o bimão de 730 litros. Valeu, Claudinei, como é que está, Claudinei? Vamos ver onde é que está o perninho aqui, família. Ele está lá em... É... Caçapava. Vamos para lá, família. Vamos para lá, vamos para lá. Caçapava. Outro Caçapava, chama. Bom dia, bom dia. Claudinei de Jesus Godói, compartilhou daquele jeito. Já nasceu lá na fazendinha. Bora, bora, Claudinei. Eu vou vazio. Tá ligado? A gente vai lá para o destino que ele for. Aí de lá, nós carrega lá. Valeu, Claudinei. Bora, bora, Claudinei. Bom dia, bom dia. Marcos Campos deixou o lar. O que é que vai assustar, não é que vai aparecer aqui atrás dele? Valeu, Marcos Campos. Vamos embora, Marcão. Bom dia, bom dia. Valeu, Joanes. Valeu, Odair, Ferrari. Claudinei, obrigado pelo compartilhamento. Claudinei, tudo por nada. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado pelo compartilhamento. O homem todo, não, 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 não. O irmãozão é o bravo, o irmãozão é o bravo. É o bravo. Ai, papai. Valeu, Joanes. Valeu, Joanes. Valeu, Joanes. Valeu, Joanes. Valeu, papai. Valeu, Isaias. O Daí Ferrari, Joanes. Marcos Campos, Alex Freitas. Como é que você tá, Alex? Bom dia, meu irmão. Suave. Bora, bora, Alex. Bora, bora. Marcos Henrique Ribeiro, deixou o like. Marcos Henrique Ribeiro, deixou o like. Mas eu tenho que ir lá atrás pegar a mercadoria, não? Ah, vou vazio o chão, mas na próxima, na outra, antes de ser descarregado, eu carrego o chão. Valeu, Joscar. Bora, bora. Eu tenho que empatar o Maté, mas ele me arraixou a empresa ali, para você pegar uma nota fiscal. Que nada, onde você mora? Valeu, Jefferson Amaro. Valeu, Jefferson Amaro. Valeu, Joscar. Bora, Bora, Joscar. Bora, Bora, Jefferson. Valeu, Jefferson Amaro. Como é que você tá, Jefferson? De boa? E aí, meu mozão. Bora, Bora, meu mozão. Ó o Marcão aí, ó. Chegou, chegando. Família, bora fazer a boa. Vamos dar aquela compartilhada na live. Clicar no joinha, no coração. Vamos, família. Dá humildade. Valeu, Jefferson Amaro. Vou ouvir, só de boa, Jefferson. Como é que você tá, meu irmão? Vou arrumar a câmera aqui. Caramba. Valeu, Messias Oliveira. Como é que você tá, Messias? Valeu, Joscar. Simbora, simbora. Messias Oliveira, Jefferson, Joscar, um braço. Um salve pro Léo no gás, hein? Um salve pro Léo no gás, hein? Um salve pro Léo no gás. Mano. Manoel Alves é o brabo. Manoel Alves é o brabo. Bora, bora, Leonardo Rosa. Como é que você tá, Leonardo? Bom dia. José Maicon. Manoel Alves é o brabo. Manoel Alves é o brabo. Manoel Alves é o brabo. Tamo junto, Aroíno é nóis. Bora, bora. Eduardo Augusto. Como é que você tá, Eduardo? Bom dia. Essa cigarra é braba, né? Trazer um estilingado nela, mano. Valeu, Manoel Alves é o Léo de Beira. Bom dia. Valeu, Eduardo Augusto. Só de boa. Como é que você tá, Eduardo? Suave? Família, na moralzinha, bora todo mundo clicar no joinha no coração. Família, todo mundo, hein? Não para não, família. Quanto mais clicar, mais a live é recomendada, hein? Vamos que vamos. Vamos bater mais de 100 pessoas nessa live, família. Bora. Bora, Eduardo. Valeu, José Maicon. É, bora, viu? Valeu, Iago Alves, Eduardo Augusto. José Maicon, Manoel Alves. Bora, chama. Chama. E a Eduardo Augusto deixou o like. Boa, Adelto Almeida. Obrigado pelo compartilhamento, Adelto. Buzinado, irmão. Boa. Nathanael Nunes deixou o like. Valeu, Nathanael Nunes. Como é que você tá, Nathanael? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nathanael Nunes. Obrigado pelo compartilhamento, irmão. Tô com cozinada. Valeu, Nathanael Nunes. FPI, ó. Essa aí, chama. Vou ver. Filipe Silva deixou o like. Valeu, Filipe Silva. Como é que você tá, Filipe? Suave. Bora, bora, Filipe. Bom dia. Valeu, Laurinha Rodrigues. Como é que você tá, Laurinha? Bom dia. Valeu, Daniel. Valinha Rodrigues de Oliveira deixou o like. Família, só quem é humilde de bom coração, família. Faz a boa humildade. Filipe Silva. É nóis, Nathanael. Bora, bora. Valeu, Wilson Marcos. Como é que você tá, Wilson? Bom dia. Valeu, Kevin. Bora, Kevin. Valeu, Vilmar Cássia. Como é que você tá, Vilmar? Bom dia. Que chama. Lá pra Taubaté, é? É, eu peguei pra Taubaté, mas se não tiver, você pode pegar qualquer um aí. Na verdade, essa minha nem pra Taubaté não é, mas vamos pra lá, entendeu? Tio, bora, Jefferson Ricardo. Vamos que vamos. Valeu, David Alves. Como é que você tá, David? Suave? Vou ajeitar o reboque aqui, família. Pra gente manobrar ele ali pro lado. Valeu, David Alves. Valeu, viu? Marcar, se é bom dia, viu? Março, vai, boa, suave. Corazzo JMHJM Deixou o like Valeu Horácio Horácio JMHJM Como é que você tá Horácio? Suave? Mano, tá brabo demais, família Manobrar aqui, mano Tô duido Ô Perigo, você colocou o chassi rebaixado? É, botei É muito bom recomendar de colocar o chassi rebaixado Com esse modo difícil que a gente usa não, hein Por que, por que? Caminhão pode dar um erro com o pé Ou até mesmo ficar pulando aí A física fica ruim dele, entendeu? Mas sempre que a barra não seja por doida, não? Não, não, não Qualquer opção do chassi rebaixado fica assim Mas se tá de boa aí, show de bola, tá valendo Vai ser mais ouro Caramba Valeu Tese Alves, valeu Mikael, valeu Horácio, valeu David, valeu Vilmar, valeu Kelvin Ó, ó, o motorista tá em dia Luciene Alves, deixou o like Valeu Luciene Alves, como é que você tá, Luciene, só de boa Valeu Luiz Paulo Soares, bora, bora Luiz Paulo, valeu Tese Bora Tese, bora Luiz Paulo Soares Vamos que vamos, bom dia Bom dia Juliano Pedro, deixou o like Valeu Juliano Pedro, como é que você tá, José Fernandes, Tar Silva, Fernandes Ô Alessandro, seja bem-vinda à família, Alessandro, todos de nada Valeu Arruda Gameplay, só de boa Arruda Como é que você tá, meu papai Boa Arruda Gameplay aí, mano, chegou, chegando Valeu Adriano Moraes, como é que você tá, Adriano, bom dia Valeu, fala comigo, valeu Adriano, valeu Adriana Valeu Vitor Gabriel, bora, bora Vitor, bom dia, bom dia Você tá, Vitor, só de boa, suave Valeu Arruda, bora, bora Arruda, valeu Tocinho Valeu Marcos Leite, deixou o like Valeu Marcos Leite, bom dia, como é que você tá, Marcão, suave José Fernandes de Silva, Fernandes deixou o like Valeu José Fernandes, bora, bora José Ô família, tamo chegando aqui nos 300 likes, família, tá vendo Alessandro Gonçalves seguiu a página, obrigado 60 pessoas humildes de bom coração, família Então dá essa força pra nós, família, na humildade Valeu Alessandro Gonçalves, como é que você tá, Alessandro, bom dia Quebra, ou quebra, ou quebra, ou quebra Eita, dói meu patrão Valeu Adriana Santos, como é que você tá, Adriana, bom dia E aí José Dede Cabral, valeu Dan Silva, valeu Denilson Dan Silva, deixou o like Valeu, Denilson Silva Valeu Denilson Silva, de Carvalho, como é que você tá, Denilson Suave 9, 29, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 12, Lizinho Valeu José Dede Cabral, como é que você tá, Denilson geht Valeu Elton Belforte, seguiu a página, obrigado Valeu Elton Belforte, só de bom Elton Alexandre Há, Hochulai Me chama Passou raspando a cabine. O Elton Belfort deixou o fly. Valeu o Elton Belfort, segura o Elton. Entendi, cuidado, deixa-me doar. Tá na massa aí, aqui o pé do freio, pregunto. José Fanogueira deixou o fly. Valeu José Fanogueira, bora, bora. José Fanogueira, bom dia. Aí, Jefferson de casa, suave. Como é que cê tá, Jefferson? Como é que cê tá tomando? Bora, bora. Que vamo, né Flamengo? Que vamo? Bom dia, bom dia. Valeu Rei da Sena. Valeu Alexandre Xande. O Elton Belfort, José Fanogueira. Bom dia. Flamengo é só clicar muito no joinha, clicar muito no coração. Vamo que vamo, hein? Rei da Sena deixou o fly. Valeu Rei da Sena. Vamo, bora, Renan. Vamo, bora. Chamei doar. Tira o pé do freio, rapaz. Tô sujeira, hein meu patrão. Passou aí a milhão. Marcos Silva deixou o like. Valeu Marcos Silva. É que cê tá marcando suave. Valeu Agostinho. Agostinho Luiz deixou o like. Agostinho Luiz, bora, bora. Agostinho, bom dia. Bom dia. Ó o Jefferson aí. Bom dia, Jefferson. Família, é só clicar muito no joinha e no coração, hein família. Cê tá doido. Tô quase batendo os trezentão, hein família. Os primeiros trezentos likes da live. Um aos quatrocentos. Bora e bora. E aí Marcos. Te ama. Agora bora Marcão. Marcão é um bravo. Deixou o like. Olha o Silvio S Santos. Como é que cê tá assistindo? Valeu Ederson Pereira. Valeu Ederson Pereira. Só de boa Ederson. Juan Diego Vargas Cardoso deixou o like. Valeu Juan Diego. Juan Diego Vargas Cardoso. Vamos ter que esperar esses caminhão. Eu ia ultrapassar pelo cantinho, mas não ia dar bom. Não ultrapassar pelo cantinho não. Olha o Ederson Pereira. Bom dia Ederson, o usuário. E aí Marcos. Tá top, tá Marcos? Esse mercedão aqui não tem retrovisor, família. Retrovisor dele é uns tablets dentro da cabine. João Pedro deixou o like. Oi João Pedro. Bora, bora Felipe Moura. Bom dia. Salve, salve Felipe. Salve, salve. José Marcos deixou o like. Valeu José Marcos. Olha de boa. João Pedro tá salvado e abençoado. Eu vou passar no posto aqui também abastecer. Vou passar no posto. Nós abastecemos lá atrás. Mas eu vou passar no posto aqui e abastecer de novo mano. Valeu Sebastião Alves. Como é que está Sebastião? Suave. Bora, bora Sebastião. Bora, bora. Valeu Franciele dos Reis. Como é que está Franciele? Valeu Mateus Sório. Valeu Iago Gomes. Só ligou meu patrão de forte. Bora e bora. Mateus Sório deixou o like. Bora Mateus Sório. Bora. excelente. Carroca. Ufa. Tchuu. Ah. Samira posso contar com o like de você, Samira. Valeu, Francieli, obrigado aí por não esquecer da gente Tamo junto Bom dia Valeu, Lucas Como é que você tá, irmão, suave? Bora, bora, Luiz Valeu, José Luiz Como é que você tá, José, suave? Bora, bora, José Tiago Ortolan deixou o like Valeu, Tiago Ortolan Como é que você tá, Tiagão, suave? Bora, bora, Tiagão Francieli, obrigado pelo compartilhamento Francieli, tô com os nada Ué, família, aqui tá um clima Hoje tá um clima meio de chuva, né? Tá um clima estranho, clima diferente, né? Francieli, obrigado pelo compartilhamento Tão com os nada, tô com os nada José Luiz, obrigado Francieli, José, compartilhou daquele jeito Tama, José Luiz José Luiz é o bravo José Luiz compartilhou daquele jeito Simbora, José Simbora, vamos que vamos Ô, Kilo, isso aqui embaixo de mim é o quebra-mola Ah, esse é o motoqueiro, pai Esse é o motoqueiro Ah, beijo Tá perigoso, hein? Valeu, Fabinho, Edilaine Valeu, Edilaine Ele tava ali bugando ali, balançando Igual a gente fica daquele jeito Eu fui ter um jeito dele Perigoso, cara Fica atrapalhado Valeu, Fabinho, Edilaine Valeu, Edilaine Valeu, Edilaine Bora, bora, Fabinho Bom dia, bom dia Família, tamo chegando aí nos primeiros 300 likes da live Vamos aos 400 Quem puder de coração Só agradece, família Ajuda nós aí Clica no joinha Clica no coração E compartilha Chove, não chove Aqui também Aqui também tá nublado Só que tá um calor da gota serena Valeu, Felipe Moura Obrigado pelo compartilhamento Felipe, bom, eu tô buzinado, irmão Bravo Ô, Elagia aí, ó Bora, bora, Elagia Bora, bora Valeu, Taynara X Anderson Como é que você tá, Taynara? Valeu, Felipe Moura Obrigado pelo compartilhamento Meu patrão Eu não, Papai Marcão Eu não, hein Poxa, o que que tem? Ônibus dentro da onde? Vai pra mim Tem um ônibus dentro do mato aqui, pô Ah, é mimo Da nacional, né? Poxa, tchau Poxa, tchau Cê tá Aventou a frente aí Perdão, o controle caiu embaixo Não, foi molando mesmo Nem a meta seca Aventou lá Acho que tava capotando Valeu, Fernando Nunes Bora, Fernandão Bora, como é que você tá, meu irmão? Olha, Taynara Família, os primeiros 300 lá que tá lá Chegando, hein, família Faz água Faz água Primeiros 300 lá que tá chegando Já, bom dia Já, manda aquele bom dia pra nós, né, família? Eu tô bem, Fernandão Família, digita GG no chat também, família Digita GG Quem tá gostando da live Beleza? Manda essa porção lá pra nós Valeu, Diego Silva Valeu, Marisa Terezinha Bom dia Valeu, Vitor Ludo Fernando Nunes Valeu, Suela Silva Quem tá gostando da live Digita GG Família do chat Bora que bora Valeu, Suela Silva Bora, bora, Fernandão Bom dia Marisa Terezinha Marisa Terezinha de Silva Deixou o like Valeu, Marisa Terezinha Como é que você tá, Marisa? É GG, né, papai? Quem tá gostando da live Digita GG no chat, família Bora, bora E aí, Vitor Ludo Só de boa Top, né, mano? Valeu, José Aqui tem coragem, meu patrão Aqui tem coragem É André Souza Bora, bora, Andrézão André Souza deixou o like Valeu, Andrézão Tamo junto É nóis E aí, Cristiano e Roberto Deixou o like Cristiano e Roberto Cristiano e Roberto Deixou o like É o bravo, senhora Valeu, Cristiano Valeu, Andrézão Valeu, Marisa Valeu, Diego Família Tamo chegando aqui nos trezentão Tá faltando vinte e cinco, família Vinte e cinco pra gente bater os primeiros trezentos Lá que tá live Bora Valeu, Ariel Souza Deixou o like Valeu, Ariel Souza Bom dia, como é que você tá, Ariel? Suave? Bora, bora, Ariel Bora, bora E aí, Felipe, bora Bora, 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 Fivão Damião Santos deixou o like Simbora, Damião Simbora Marcos Marques deixou o like Valeu, Marcos Marques Valeu, Marcos Marques Como é que você tá, Marcos? Suave? Terminal rodoviário De tal bater De tal bater De tal bater, papai Elijah Isso, bora Aí sim, Vitor É isso aí, irmãozão Nós tá em lives aqui todos um dia, meu irmãozão Valeu, Edilson Edilson, Gil, Damião Santos Bora, bora Ricardo Fernandes deixou o like Como é que você tá, Ricardo? Como é que você tá, Ricardo? Como é que você tá, Ricardo? Suave? Bora, bora, Ricardo Bora, bora É lá, de rodoviário De tal bater, mano Bora, Ricardo Simbora Como é que você tá, meu mano? Suave? Cama Olha o Cristiano Salgado aí, ó Olha o Fusquinha aí, soltando mais fumaça que tudo Ô, Fusquinha Esse Fusquinha já tá fundindo é o motor Ô, Fernandão Obrigado pelas 30 estrelas, Fernandão Deus te abençoe, te dei triplo, irmãozinho Estamos juntos Só agradece o coração, meu irmão É nóis Fernando Nunes fortaleceu com o Fertistars Victor Hugo Ribeiro de Araújo compartilhou daquele jeito Ô, Victor Hugo, obrigado pelo compartilhamento, irmãozão Vai pra onde, Xamidó? Ué É mesmo que você subiu ali, né? Deixa eu dar ré aqui, Xamidó Não tinha visto, não, ó Tá desligado o GPS, Xamidó Ainda bem que eu vi que eu estou virando pra aí, se eles estão até, tá? No tal Ainda bem que eu vi que eu estou virando pra aí, se eles estão até, tá? O que você tá fazendo agora, família? Valeu, Delcio Como é que você tá, Delcio? Suave? E aí, Jefferson, Ricardo, bora viu? Bora viu! surfing Eita família, agarrou aqui, hein? Marco Silva deixou o Live Olha o marco em cima, como é que você está marcando o suave? Valeu Samuel, só de boa Samuel, como é que você está, meu irmão? Bom dia Samuel, bom dia. Marcos Silva compartilhou daquele jeito. Sim, bora Marcos Silva, como é que você está, Marcão? Vamos, vamos. Tiago Q. Rodrigues compartilhou daquele jeito. Olha o Tiago Q. Rodrigues, como é que você está, Tiagão, suave? Obrigado por compartilhar a mim, Tiagão, estou cozinado, é bom. Marcos Silva também compartilhou da moral, da humildade, estou cozinado, Marcos. Ó o viu, ó o viu. Bora, viu! Valeu, Henrique. Valeu, Dalton Soares, ES, deixou o like. Valeu, Dalton Soares, como é que você está, Dalton, suave, de onde que vamos? Ó o Marcos Fabio, bora, bora, Marcão. E aí, Geosupressão. E aí, Geosupressão. Henrique Fontes. Henrique Fontes, compartilhou daquele jeito. Henrique Fontes, deixou o like. Bora, bora, Geosupressão, bora o Henrique Fontes, vamos aqui, vamos. Bora, chafé, bora, chafé. Caramba. Regarrado ali na árvore, ó. Dalton Soares, ES, seguiu a página, obrigada. Valeu, Dalton Soares, seja bem-vinda, família, irmãozão. Estou cozinado, Dalton. Elijan Sousa, compartilhou daquele jeito. Valeu, Elijan Sousa, bora, bora, Elijan. Valeu, Gabriel Batista, bora, bora, Gabriel, bom dia. Geosupressão, seguiu a página, obrigada. Valeu, Geosupressão, seja bem-vindo à família, Geos. Estou cozinado. Só que compartilha na humildade daquele modelo, hein. Bora, Pirubiu. Rosana Castelli, compartilhou daquele jeito. Valeu, Rosana Castelli, obrigado pelo compartilhamento, Rosana. Estou cozinado. Valeu, Claudio Pereira, bora, bora, Claudião. Bom dia. Reinaldo Sousa, deixou o like. Valeu, Reinaldo Sousa, como é que você está, Reinaldo? Suave. Família, estamos chegando aí nos 300, está faltando 11, Família. 11 likes, olha o coração. Valeu, Claudio Pereira, como é que você está, Claudião? Só de boa. Suave. Vamos, vamos, Claudião. Bom dia. Ô, Marcos Marques, obrigado pelo compartilhamento, Marcão. Estamos juntos, vamos embora. Valeu, Amário Melo. Só de boa, Amário. Bom dia. Valeu, Maurílio. Chama. Daniel Oliveira, deixou o like. Valeu, Daniel Oliveira, só de boa, Daniel. Olhou, Rosana Castelli. Estamos levando lá para a fazenda. Como é que é o nome da fazenda, mano? Marcos Marques compartilhou daquele jeito. Estamos levando lá para a fazenda com o vista, papai. O que é o que é que está, né? Amário Melo, deixou o like. Oi, oi. Fala, chama. Tem algum A33 bem curto aí que está com fã de boa aí? Maurício Silva, MKC, deixou o like. Pior que eu não lembro, olha. Mas acho que tem. Tem aquela lá, né? Do Romário. Eu e o João Marques. João Marques. Aquela lá está rodando de boa porque aquele tempo que nós trouxamos estava ruim, estava não? Eu não. Eu acho que nós estávamos com o sacinho rebaixado, não é não? Show de bola. Depois eu vou ver tudo que você trazendo, então. Valeu, João. Valeu, Rosana. Valeu, Mário. Valeu, Júlio Pereira compartilhou daquele jeito. Bora, Cleitão. Obrigado no compartilhamento, Cleitão. Estou com os análises. Pode ver o Marques aí. Bom dia, meu irmãozinho. Bom dia. Luiz Felipe seguiu a página, obrigado. Nossa. Nós deitamos daquele modelo. Valeu, Luiz Felipe. Bom dia. Como é que você está, Luizão? Suave? Lucas Adriano seguiu a página, obrigado. Olha, Lucas Adriano. Bom dia, bom dia, Lucas. Suave. Luiz Felipe compartilhou daquele jeito. Marlucia Silva deixou um like. Valeu, Marlucia Silva. Valeu, Júnior. Bom dia, Luiz Felipe. Lucas Adriano aí também chegou na moralzinha, na humildade. Luiz Felipe deixou um like. Bora, Luiz Felipe. Vamos que vamos. Tamo junto, Lucas. É nóis, irmãozão. Valeu, Elis Marcos. E aí, José Valci, vitinho do passinho. Valeu, Cleiton Júnior. Bora, bora, Cleitão. Como é que você está, meu irmão? Simbora. Cleitão é um brabo, mano. Já chegou na moral. Lucas Adriano, Júnior Silva. Beleza, Alessandro. Tamo junto, simbora. Valeu, José Francisco Lima. Como é que está, José? Valeu, Vitinho do passinho. Deixou o like. Valeu, Vitinho do passinho. É o brabo. Alcione Valeriana. Deixou o like. Valeu, Alcione Valeriana. Como é que você está, Alcione? Bom dia. Alessandro Gonçalves. Deixou o like. Valeu, Alessandro Gonçalves. Como é que você está, Alessandro? Bom dia, bom dia, meu irmãozão. Alessandro Gonçalves. Alessandro Gonçalves. Ai, deu mal, hein? Dá um zero aí, pernil. Dá um tráfego zero, chama? Rapidão aí. Dá um tráfego zero, depois volta, chama. João Lennon Ribeiro deixou o like. Saiu aí? O que eu já fiz aqui. Se não saiu, é o seu aí. Vou fazer o meu que também tá aí. Nathã, mandou aquele abraço. Ô, Nathãzão, estamos com um abraço de uso. Conseguiu passar aí? Consegui, consegui. Estou conseguindo. O traço saiu? Saiu, saiu. Pode ativar já. Valeu, Rosana Castelli. Valeu, Cleitão Ferreira. Só de boa, Cleitão. Valeu, Janete. Valeu, Janete Costa. Vamos, Cleitão. Vamos embora para o Cleitão. Vamos embora para o Seixinho Santos. Fabinho, Fabiana Almeida. Vamos ler no Ribeiro. Valeu, Elis Marcos Silva. Bora, Cleitão Ferreira. 30 metros, viu, chama, fora mil. E agarrou na seca que foi bonita ali agora. Para sair. Bora, Cleitão Ferreira. Valeu, Raiz Ramparias. Como é que você está, Raiz Ramparias? Como é que você está, Raiz Ramparias? Raiz Ramparias. Achei que estou no like. Bora, bora, meu irmãozão. Valeu, Fabinho. Valeu, Fabinho. Fabiano. Como é que você está, Fabinho? Suave. E aí, Vitor Pereira. Só de boa, Vitor. Valeu, Raiz Ramparias. Como é que você está, Raiz Ramparias? Valeu, Cleitão Ferreira. Valeu, Janete Costa. Valeu, Bonifácio. Bom dia. 30 metros, viu? Bora, viu? Olha, foi fácil. Olha, Vitor Pereira. Vitor Pereira, deixou o like. Esse mapa é massa demais, viu? Valeu, Issa M. Como é que você está, Issa? Bom dia. Valeu, Yuri Lima. Vitor Pereira, sai com o Yuri. Yuri Lima, deixou o like. Simbora, Yuri Lima. Simbora. 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 O Yuri Lima é um brabo. Chama. Bom dia. E aí, Lenilson. Como é que você está, meu irmão? Família, ajuda a gente a bater a meta aí, família. A meta das estrelinhas lá em cima, beleza, família? Dá essa forçona para nós, se puder, de coração. Se puder, dá aquela compartilhada também, só agradece. Se puder, fica na live, né, família? Fica na live um pouco, não sai tão rápido, tá ligado? Deixa o like, conversa com a gente um pouco. E aí, Lima, ele não joga nele, não, meu irmão. Ele não joga na Europa, não. Ele está no Brasil, Lenilson. Lá, Maria, lá no mapa original, família, tem uns mapas, tem uns lugares que você tem que andar na pista contrária, tá ligado? Tipo, na contramão é a pista normal. Ele assiste pelo lá, gente, Papai Lenilson. Beleza, Lenilson, beleza. Vamos embora, Yuri, vamos que vamos. Está na minha frente, está na minha frente, Edu. E aí, vamos lá. Lá no nosso Discord, Lenilson, tem um mapa brasileiro lá de graça, mano. O mapa EBR. Top também. No brasileiro. Não, os caras fazem comboio também, mano. Faz comboio no mapa original, né? Ah, que cabuloso. O mapa EBR manda lá no nosso Discord. É agarrado lá atrás, ó. É de Escova, é de Escova, B de Bahia e R de Iacho. EBR. Valeu, Júnior, valeu, Yuri. Ele é de graça esse mapa. Valeu, Júnior, Oliveira. Valeu, Júnior, valeu, Presbítero. Vou ouvir. Jonathan, Guilherme, Guilherme, Leiton. Você está doido, motorista. Tem que acompanhar, vem para fazer a minha curva aqui. Então arrasta a carretinha última. Repito, João, Vim, Leiton. Júri, Júnior, hein, Júnior. Dá uma brisa aqui também, se não faz a solta-curva aqui da frente. Valeu, Júnior, vamos? Senatã compartilhou daquele jeito. Valeu, Senatã, é um brabo. Bora, bora, Senatã, bora, bora. Jonathan, Guilherme, Guilherme, seguiu a página, obrigado. Ele ficou aí na primeira curva? Não, ele não tinha ativado o bloqueio aqui não, chama. Esqueci. Ai, ficou também, chama. Aqui na frente tem um amar fechado, tem um andar aí, não tem ideia. Valeu, Jonathan, bora, bora, Jonathan, bom dia. Valeu, Felipe, preguinho, só de bom, Felipe, bom dia. Valeu, Isley Cardoso, daquele modelo, né, papai Senatã. Daquele modelo, chama. Bora, bora, Isley Cardoso, bora, bora, bom dia. Valeu, Paulo Silva, só de boa, Paulo Silva, como é que você tá, meu patrão? Bora aqui, bora, Paulo. Já até a pluma aí, igual eu fiz, eu fiz, eu não faço essa daqui não. Mesmo a pluma ainda vai pegar, ó. Chegou. Pega bem, porque essa aí é bem fechadinha. Valeu, Jessica Silva, valeu, Paulo, valeu, Isley, valeu, Felipe. Vez em quando eu jogo, mano. Tá aí, daí, Senatã, você chama do... Bom dia, Isley. Valeu, Augusto Nunes, como é que você tá, Augusto? Suave? Vem embora, Augusto, vim embora. Como é que você tá, meu irmãozão? Família, posso contar com a ajuda de vocês, família? Pra deixar o like, pra deixar o joinha, o coração, pra dar aquela fortalecida. Anderson Maurício, deixou o like. Valeu, Anderson Maurício, bom dia, como é que você tá, Anderson? Suave? E aí, dá um apoio aí. Darley ou Daí, ele seguiu a página, obrigado. Valeu, Darley ou Daí, só de boa, dá, 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 e seja bem-vindo a família da Daí, é nóis. Mas, Augusto Nunes da Silva, compartilhou daquele jeito. Valeu, Augusto Nunes, seja bem-vindo a família, Augusto, é nóis. Já vem daí, deixou o like. Rapaz, no patrão, depois, se ele não pagar bem, nóis, só larga a volta. Hum, 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 hum. Cida, hoje foi... Era o lugar dele mandar nóis, hein, moço? É. Então, o pirô, sabe o que é? Não sei nem como eu voltar pra lhe ajudar, mas... Fala, Maranhão, deixou o like. Hum, 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 hum. Ela tá indo pra uma fazenda conquista, irmão. Alexandro Maciel deixou o like. Olha o Alexandro Maciel, como é que você tá, Alexandro, só de boa. Vamos embora, Alexandro, bom dia, bom dia. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, sim, vamos embora. Vamos embora, Chão Paulo. Bora, bora, bora. Aqui, ó. A gente já é mais aberta né, o lugar aqui já é mais aberta, dá pra fazer o assunto tranquilo. Valeu João Paulo, valeu Alexandre Maciel, valeu Gabriel Santos, bora Gabriel, valeu amor o Ita Lutero, como é que você tá irmão, sumiu hein, fala comigo, e aí conseguiu sair aí? Ah meu patrão, quer que é motora profissional, valeu Maurinho Viana, valeu Ita Lutero, valeu olha Maurinho Viana, como é que você tá Maurinho, só que boa, e aí Maria, Clara Maria Castanheira, você tá Clara, bom dia, Clara Maria Castanheira, deixou o like valeu Clara Maria parei todo dia, parei mano, mas em breve ainda vai tá voltando aí também mano, tá ligado? Daquele modelo irmãozinho, daquele modelo Nossa, olha essa ladeira família, olha essa ladeira mano, valeu Andresson Santos Penta Beto mano, descer na ladeira dessa mano, cê tá doido? O caminhão desce e chega daquele modelo Ah, Gabine, chega a Brabota pra comer, tá com fome a Gabine, olha Pará bem pertinho, encostando aí, hein? E aí Andresson, de quando? Valeu, Vanderson Santos, só de boa, Vanderson, como é que você tá, muito suave? Vanderson Santos, só de boa, Vanderson Santos, só de boa, Vanderson Santos, como é que você estava, é bom, suave? Oi Jota, e aí, Tadoteiro, como é que você está, meu irmão, suave? O Miguel Ferreira, só de boa, Miguel, família, estou faltando 62, não, 62 likes para 400, Valeu Felipe Dornelis, como é que está Felipão, suave? E aí Miguel Ferreira, só de pro Miguel. Só depois Gil Macaragua, chegamos na Fazenda Conquista. Olha o Miguel. Vai entrar primeiro? Vai entrar primeiro, chama o corpo. Vai entrar dentro desse galvão, família. Restraintamente dentro do galvão, família. É Miguel. Bora Miguel Ferreira. Pô, papai Ita Lutelio, mas eu estou fazendo a noite também, Ita Lutelio. Às 9 horas, tá ligado, mano? 9 horas da noite tem live. Ele está fazendo live à tarde também, irmãozão. Valeu Leonardo Freitas, só de pro Leonardo. Ele está aí todos os dias, Ita Lutelio. O meu clima deixou o live. Eu passo aí sempre, mano. Não é só de manhã que a gente está fazendo live, não, irmãozinho. A gente está em live todos os dias, meu irmãozão. Humberto Lima, como é que está, Humberto? Só de boa, suave? David Lemos deixou o live. Valeu David Lemos, valeu Tiago Cunha. Como é que está, Tiagão? Bora, bora, David. Bora, bora. Bora. Tiago Cunha deixou o like. Felicia Buda deixou o like. Pois é, Ita Lutelio. Não fica contando com notificação, não, irmãozão. Só vem, meu patrão. Só vem, meu mano. Entra no nosso Discord, Ita Lutelio. Que lá notifica todos os dias também, meu irmãozinho. Beleza? Não conta com notificação, não, mano. Porque as notificações ficam bugadas, tá ligado? Notificação no Facebook. Então, aparece aí, mano. Tá ligado? Quando você estiver mexendo no Facebook, quando você abrir o Facebook, você fala, mano, vamos passar lá no quilão. Aí, se eu não tiver em live, você deixa like nas lives antigas, tá ligado? Se eu tiver em live, você entra na live, meu irmão. Valeu, Edson Lima. Doi, Tiago Cunha. Mas, ó, a partir das... A partir das 6, 7 horas da noite, eu acho que a gente já tá um live, mano. Eu tô abrindo uma live atrás da outra, tá ligado? Tipo, uma de manhã, uma de manhã, uma de manhã. Uma bem de manhãzinha, a gente abre essa live da manhã, tá ligado? E a gente abre também a live da tarde. Um mês de bom. Um mês de seis horas. Caramba. Entendeu? Vamos com carga pra nós aqui? Boiar aqui agora. Tem não, chama. Valeu, Carlos Henrique. Valeu, Edson Lima. O Tiagão, chama. É isso aí, chama. Valeu, Carlos. Sim, bora. Valeu, Carlos Henrique. Bora, bora, Carlos. Bom dia. Valdete Lago da Macena deixou o like. Valeu, Valdete Lago da Macena. Como é que está, Valdete? Só de boa? Bom dia. A rocha, vai na frente, que agora eu quero ver que você sofre lá. Galera aqui falou que não é pra mim andar mais na frente, não. Porque quando eu na frente eu vou, que fica pintando o freio. Não vai. Calma. –Tenal. 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 Valeu, Andi Celal. E aí, Clevão, bora, bora, Clevão. Valeu, Paulo, valeu, Daniele, Bastos. Valeu, Manoj, Luiz, bora, bora, Manoj. Valeu, Daniele, Bastos, como é que cê tá, Daniele? Valeu, Paulo Alberto, como é que cê tá, Paulo? Suave, bora, bora, Paulo Alberto, bora, bora. Valeu, Ariel. Será que sobe? Será que sobe? E a coisa, vamos ver, né? Olha essa ladeira, família. Papo Anderson, que diz que seguiu a vagina, obrigado. Valeu, Papo Anderson, como é que cê tá, Papo Anderson? Só de pôr em volta do diabo. Ué, cadê tu? Chama? Tô no Jorge Batista. Tô indo aqui, tô indo aqui. Eita família, eita. Voltou, voltou, voltou. Calma. Subiu aí? Agarrou aqui, eu acho que é porque tá baixando. Valeu, Mido. O meu tá levantado, tá rafando para ação tudo. Valeu, Mido, valeu, Jorge. Se embora, Jorginho, se embora. Você tá doido. Família, aí tamo chegando nos quatrocentos, tá voltando. Quarenta e cinco, quarenta e cinco. Quarenta e cinco pra quatrocentos, família. Quarenta e cinco lá, isso é quatrocentos. Não, não. Tá seis por quatro. Chama. Começou a patinar ali, agora, pular de chama. Valeu, Mido. Eu tô conseguindo subir nem aqui onde eu tô, Róis. E aí, Nathú, Jorginho. João Silva deixou o Lai. Valeu, João Silva, como é que você tá, João Suave? Bora, bora, João Silva. Mas tá meu, essa lá dele é que tá subindo, né, família? Esse lá, deixa eu travar. Bora, bora, João. Bora, bora, Mido. Valeu, Jorge. Valeu, Paco. Valeu, pessoal. Seu bem-vindo, família. Bom, tchau, Ariel. Só quem é humilde e de bom coração, clica no joinha pra fortalecer, velho. Bora que bora. Se você não quiser clicar no joinha pra fortalecer, mano, sapeca o dedo, mano. Bora que bora. Valeu, Igor Zanotto. Bom dia. Como é que você tá, Igor? Suave? Fala comigo, meu irmãozão. Igor Zanotto é o bravo. Chefe, manda um abraço. Que botou o que eu disse. Ai, papai, jefinho. Ai, pai, para. Você tá meio estranho hoje, ué. Tá parecido com os meus maços. Que gente, é, mano. Oi, Ítalo. Qual é esse aí? Tá mudado, viu, cara. Esse aqui é o Euro Truck Simulator 2, Ítalo. Euro Truck Simulator 2. A gente tá com esse MB Actros, mano. MB Actros top aí no 30 metros, meu padrão. Tá ligado? Daquele modelo. Rapaz, eu tô conseguindo subir aqui não, viu? É, mas é complicado mesmo. Valeu, Bruno Ferreira. Bora, bora, Bruno. Como é que você tá, meu mano? Suave? Valeu, Arlindo. Arlindo, Felipe. Ai, Arlindo. Bora, bora, Arlindo. Arlindo, Felipe e Mariano. É o bravo. Bora, bora, Arlindo. Ferra. Valeu, Arlindo. Valeu, Bruno Ferreira. Bora, Brunão. Como é que você tá, meu mano? Euro Truck Simulator 2, meu mano. Bravo demais, mano. Bom dia, Cleitão. Como é que você tá, meu irmão? Suave? O Cleitão aí, mano. O Cleitão já chegou daquele jeito, tá ligado? Mas o Cleitão é bravo, mano. O Cleitão é bravo e já chega na moral, não é não, Cleitão? Cleitão, fiado, deixou o line. Valeu, Cleitão, fiado. Bora, bora, Cleitão. Bom dia. Bom dia. E aí, Jeff? Fala comigo, meu irmãozinho. Seu chama e dorme. Tiago Fortunato deixou o line. Valeu, Tiago Fortunato. Como é que você tá, Tiagão? Bom dia, bom dia, Tiagão. Chama. Leandro Silva deixou o line. Valeu, Leandro Silva. Como é que você tá, Leandrão? Suave? Sim, bora, Leandro Silva. Sim, bora. Só clicar muito no joinha, muito no coração, Leandrão. Clica muito, meu patrão. Muito no joinha, muito no coração. Fortalecer. Bora, bora. Rapaz, aqui agarrou o capuloso, Tiago. Aqui é apertar demais, mano. Essa aí é pior. É pior voltando do que ele. Alex Lima Sampaio compartilhou daquele jeito. E aí, Alex Zera? Como é que você tá, meu irmãozinho? Só de boa. Alex Lima Sampaio, deixou o line. Alex Lima Sampaio. Bora, bora, Alex Zera. Bora, bora. Como é que você tá, meu irmãozão? Só de boa, se for a canave? Rafael Vital Coenho, deixou o line. Valeu, Rafael. Como é que você tá, Rafael Zera? Só de boa. O Ítalo mandou um abraço. Falou que veio lá do Tau do Quim e de 10-12, hein? É, mano. É doido. Bora, bora aí, tudo. É. Leitão Fialho compartilhou daquele jeito. Olha o Leitão Fialho, só de boa leitão Fialho. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Vamília, clica muito no joinha no coração e digita GG no chat, família. Todo mundo digita GG no chat, família. Está gostando da live? Digita GG. E aí, Alex Lima, como é que você tá, meu irmão? Suave? Tá cagando, tá ruim, mano. Nossa. Tem roubão aí perto da sua casa, mano? Roubão, já viu falar em roubão? Martiga aí, mano. Acham umas roupas no mercado, umas roubão. Martiga elas, tá ligado? Rapidinho, você fica bom, mano. Rapidinho. Bora, Salvador. É mais fácil a seca e a quebragem, Araújo. O direitão vai fazer a curva lá ou não vai voltar por aquela cerquinha lá? Valeu, Cláudio e Amorim. Bora, bora, bora aí todo mundo inteiro. Simbora. Tchau. Valeu, Cláudio. Olha o Salvador. Quer ouvir falar em roubão, Alexira? É porque aqui é difícil você encontrar roubão, tá ligado, mano? Valeu, Cláudio. Bora, bora. Família, posso contar, família, com vocês? Clica muito no joinha, no coração, família. Dá aquela compartilhada. Chama os amigos. Bora fazer a boa, família. Bora fazer a boa na humildade, mano. Na humildade. Vamos dizer, Roberto, volta de férias. Mariana Jefferson. Aí, Férias. Mariana Jefferson perguntando aqui quando o Zé Roberto volta de férias. O que é o Zé Roberto? Tchau. Valeu, Cláudio e Amorim. O Zé Roberto é o meu comandante lá da PRF do GTA Foso. Tem o Nubella, Zé Roberto, Tião e Regina. Tião? Foso e Tilo. Tião é o P3 da viatura. Ele tá doido, é uma coisa. É. O Zé Roberto é o P2. O P1 e o P4 é o Jurubé, mano. O Tião fica no banco de trás? É, o banco de trás é P3 e P4, né? É Jurubé, o Tião que vai no banco de trás. O Tião gosta de dar uma lambida nas costas, hein? Não, o Tião, você P4, ele vai atrás do P2, né? Então é atrás do Zé Roberto, ele vai decidir que ele atacar eu, não. Você tá doido? O que é, mano? Valeu, Claudião, Mourinho. Bora, Claudião. Bom dia, Anderson. Valeu, Claudião, Mourinho. Bora, bora. Filho, posso contar com o seu like, seu joinha, seu coração. Bora fazer a boa, família. Dá humildade, hein? Eu sempre passo isso aí, Alexeira. Que boa, tá ligado, mano? Valeu, Claudião. Valeu, Cleitão. Bora, bora, Cleber Santos. Olha o Clebão aí, mano. Clebão não passou na live até agora. Ih, Clebão e o Chambidome, velho. Eita gota serena. Tá uma misé. Tava querendo passar a milhão, é? Rapaz, mano. Era pra intenção, era só passar os carrinhos e frear atrás de tu. Marra e as árvores pegou a visão. Quando eu vi, já tava do teu lado, já. Cama. Eita, a noite. Valeu, Jonathan, seu. Sobe por, Jonathan. Onde que você tá, irmão? E aí, Disney? Disney, rock. Disney, rock. Deixou o like. Tá, gota serena, macho. Ah, seu nome. Deixa o tábua. Ah, esse carro aqui é brabo. Ele não sai, não. Chamba. Rapaz, o carro ali é indígena. O carro ali é indígena pra mim. Vocês viram? Ele sumiu. É, porque pra entrar nessa cerquinha é difícil. Quando a gente tá vindo, né? Vai pra sair aí é de boa. É, o Jonathan mandou um salve pra tudo, hein, papai. Valeu, Jonathan. Valeu, Gisley. Valeu, Rodrigo Braz. Valeu, Cleber. Salve, perigoso. Valeu, abraço. Tudo de boa, hein? Valeu, Gisley. Bora, bora. Valeu, Ezo Martins. Como é que você tá indo? Só de boa, meu irmão. E agora, Ezo, vamos que vamos. Valeu, Franciarles, José. Salve pro Paraguai aí, Eze. É nóis. DRTV Gamer. Chamba. Bora, bora, DRTV. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Guilherme Pacheco compartilhou daquele jeito. Valeu, Guilherme Pacheco. Como é que você tá, Guilherme? Bom, suave. Obrigado, por compartilhamento. Guilherme, não é isso. Estou mesmo? Está vazio, 30 metros. Vamos abastecer. Obrigado? Franciarles, José. Deixou o line. Valeu, Franciarles, Guilherme. É que você tá, Franciarles? Suave? Doutor TV Gamer deixou o line. Valeu, Doutor TV Gamer. É o brabo. O rabo é a Maria, Franciarles. O Wilson mandou aquele abraço por trás. Tá salvado. Valeu, Guilherme Pacheco. Vamos abastecer qual? Não, vamos carregar onde? Carregar ele na atacadão, foda. Bora. Valeu, Guilherme Pacheco. Franciarles, bora, bora. Acho que os caras lá estão ligando aqui. Aguenta aí. Dan Ferreira deixou o line. Valeu, Dan Ferreira. Só de boa, Dan Ferreira. Valeu, Iara Benildo, Maximiliano. Valeu, Arlindo Cavalcante. Deus. Bora, bora, Arlindo. Bora, bora. Arlindo Cavalcante deixou o line. Arlindo Cavalcante é o brabo. Ai, Arlindo. Valeu, Julio Correa. Seja bem-vindo à família, Julião. Valeu, Lindson Souza. Como é que você tá, Lindson? Seja bem-vindo à família. Dão buzinada, Lindson. Não, 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 não. Não, 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 não. Chama, é nóis, simbora. Lindedson Souza seguiu a página, obrigado. Vamos lá, só você tá lá na porta já. Olha que esse cara danado, mano. Chama. Danadinho. Felipe Medeiro deixou o like. Valeu, Felipe Medeiro. Como é que você tá, Felipe? Jornalcante voando. Então basta, vamos ter que estacionar ali, para o Julião. Bora, Felipe. Bora, bora, Julião. Mandrake Pressão seguiu a página, obrigado. Valeu, Mandrake Pressão. Seja bem-vindo à família, Mandrake. É nóis. Vamos embora. A família veio, hein? Vai ter que ir lá para frente, mano. Não vai ter como manobrar aqui, não. Olha o Filipão, tamo junto. É nóis, Felipe Medeiro. É nóis. Chama. Bora, bora, Mandrake. Mandrake Pressão deixou o like. Perninha, obrigado pelo ganho aqui, irmãozão. Deus te abençoe, te dê em triplo, meu maninho. Tamo junto. É nóis. Só agradeço, hein, irmãozinho. Valeu. Pedilson de Araújo seguiu a página, obrigado. Família, quem veio pelo Perninha aí, seja bem-vinda lá, hein, família. Muito obrigado. Deus te abençoe cada um de vocês, hein. Já tinha exclamação no Notify, família. Bora, bora. Aí é massa. Bravo Sousa compartilhou daquele jeito. Agora eles aguardam, né, puxando. Vai lá, vai lá. Bravo Sousa deixou o like. Espera, espera. Alô, seu chamidor. Guilherme Alves deixou o like. Valeu, Guilherme Alves. Como é que você tá, Guilhermão? Suave. Igor Lorieri Teodoro seguiu a página, obrigado. Valeu, Igor Lorieri. Como é que você tá, Igor? E aí, Jeff? Francisco Jerônimo deixou o like. Família, quem foi chegando na live, vai clicando no joinha no coração e vai compartilhando aí, família. Bora, bora, hein. Valeu, Francisco Jerônimo. Como é que você tá, Francisco? Suave? Juan Invergial deixou o like. Valeu, Juan. Como é que você tá, Juan? Suave. Patrick Azevedo deixou o like. Eu, Patrick Azevedo. Como é que você tá, Patrick? Suave? Bora, bora, Patrick. Bom dia. Ah, eu vi, Patrick. Como é que você tá, irmão? Edilson de Araújo deixou o like. Valeu, Edilson de Araújo. Como é que você tá, Edilson? Vamos, meu irmãozão. Bora que bora. Bom dia, bom dia. Valeu, David. E o José Arnaldo deixou o like. Valeu, Igor. Como é que você tá, Igor? Só de boa. Fala comigo, Sr. Ricardo Silva compartilhou daqueles jogadores. E o José Arnaldo deixou o like. Aí é o Jeff. Luiz Henrique do Sérgio deixou o like. Valeu, Luiz Henrique. Valeu, Luiz Henrique. Caramba. Valeu, Márcio Freitas. José Arnaldo. Valeu, Leozinho. Valeu, Leandro Cândido. Como é que você tá, Leandro? Bom dia. Seja bem-vindo à família, irmãozão. Ricardo Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Ricardo Silva. Como é que você tá, Ricardão? Suave? Vicente de Paula deixou o like. Valeu, Vicente de Paula. Como é que você tá, Vicente? Simbora? Pedro Ricardo deixou o like. Valeu, Pedro Ricardo. Como é que você tá, Pedrão? Suave? Fabrício Garcia deixou o like. Olha o Fabrício Garcia. Como é que você tá, Fabrício? Vamos que vamos. E aí, Leonardo? Bebê Abreu deixou o like. Ele já fechou a live, Rosana. Se ele chegar aqui, que eu falo que você mandou um salve pra ele, beleza? Felipe Medeiro seguiu a página, obrigado. Olha o Felipe Medeiro. Ele foi resolver um negócio da internet dele lá, que os caras chegam pra instalar, tá ligado? Antônio Fizêncio deixou o like. Valeu, Antônio Fizêncio. Como é que você tá, Antônio? Bom dia. Ô, Leonardo. Obrigado pelo compartilhamento, Leonardo. Tamo junto. Tamo bozinado, irmãozinho. Família, quem puder ajudar a gente com as estrelinhas, família. Ajuda a nós a bater a meta das estrelinhas, família. Essa metinha das estrelinhas vai ajudar muito a gente a manter as lives aqui no Facebook, família. Dá essa forçona pra nós na humildade. Valeu, Leandro. Valeu, Nilson. Chama, já carregamos, família. Valeu, Alexandre Gomes. Como é que você tá, Alexandre? Só de boa, irmão. Valeu, José Arnaldo, David, Márcio, José. Valeu, Julhão. É o Julhão Corrêa aí que chegou chegando na humildade. Bora, bora, Julhão. Bora, bora. Valeu, Ender, Letícia. Como é que você tá, Ender? Só de boa, meu irmão. Poxa, o carinha tá dançando aqui de boa. Valeu, Ricardo Silva. Como é que você tá, Ricardão Suave? Bora, bora, Ricardão. Bora, bora. José Arnaldo seguiu a página. Obrigado. Valeu, José Arnaldo. Seja bem-vindo à família, José Arnaldo. Tamo junto. David Peruso compartilhou daquele jeito. Valeu, David. Como é que você tá, David? Suave? Renato Bezerra deixou o lado. Valeu, Renato Bezerra. Valeu, Leonardo. Bora, bora. Bravo Souza. Seja bem-vindo à família. Nada. Valeu, Joel Afonso. Valeu, Felipe. Valeu, Joel. Márcio Freitas seguiu a página. Valeu, Márcio Freitas. Seja bem-vindo à família. Márcio, é nóis, irmão. Bora, viu? Valeu, Henrique. Valeu, Joel. Leandro Edilson seguiu a página. Valeu, Leandro Edilson. Seja bem-vindo à família. Leandro é nóis. José Arnaldo compartilhou daquele jeito. Valeu, José Arnaldo. Bom dia. Obrigado pelo compartilhamento. José, tudo tudo, irmãozão. Valeu, Alex Campos. Como é que você está, Alex? Suave? E aí, seu tardinho está salvado. É bem-suave. Valeu, Márcio Freitas. Como é que você está, Márcio? Suave. Bora, bora, Márcio. Bom dia. Chamamos. Valeu, Leonardo. Bora, bora. Valeu, José Arnaldo. Dá humildade, né, família? Dá humildade. Quem não segue a página, digita exclamação notify. Clica na caixinha de presente lá embaixo. Vê se vocês não ganham estrelinhas grátis, família. Digita exclamação 75, família. Exclamação 75, beleza? Valeu, Nadinho. Como é que você está, Nadinho? Bora, bora. O William é sagaz. Como é que você está, O William? Suave? Valeu, Leonardo. André Henriquez. Mateus Silva. Deixou um like. Valeu, Matheus Silva. Bom dia. Como é que você está, Mateus? Como é que você está, Mateus? Como é que você está, suave? Bravo Souza. Seguiu a página. Obrigada. Valeu, Bravo Souza. Como é que você está, Bravo? Bom dia. Joel Alonso. Deixou um like. Valeu, Joel Alonso. Antônio Fidencio é um brabo. Valeu, Leandro Edilson. Como é que você está, Leandrão? Suave? André Henriquez Perdantes. Deixou um like. Valeu, André Henriquez Perdantes. Bora, André. Valeu, Bravo Souza. Bora, bora. O Grabo. Antônio Munhoz. Seguiu a página. Obrigado. Valeu, Antônio Munhoz. Seja bem-vindo a família. Antônio. Olha o Martinho. Como é que você está, Leandro Edilson? Deixou um like. Valeu, Leandro Edilson. Como é que você está, Leandro? Suave? Valeu, Martinho. Júlio, como é que você está, Martinho? Tem que passar no próximo posto, família. Esse posto aqui não está funcionando, não. Mas no próximo posto a gente passa e abastece. Porque nosso diesel está acabando. O Wilson Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Wilson Silva. Bora, bora ao Martinho. Bom dia. Maria Josefa. Deixou um like. Valeu, Maria Josefa. Valeu, Maria Josefa. Sim, bora, Leonardo. Bora, bora. Caminar para a cidade de Jacara aí, família. Quem puder, segue a página aí, família. E ajuda nós a bater essa meta das estrelas, beleza? Olha lá em cima, lá, ó. Está falando oitocentos e noventa e cinco, mano. Oitocentos e noventa e cinco estrelas, né, mano? Para a gente bater a meta. Quem puder mandar de dez, de vinte. Vê se você não ganhou estrelinhas grátis. Digita exclamação 75. Está gostando da live? Digita GG no chat, família. Está gostando da live? Digita GG. Valeu, Jonathan Jonathan. Bora, bora, Terezinha. 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 Valeu, Erick Queiroz. Como é que você está, Erick? Erick Queiroz seguiu a página. Obrigada. Seja bem-vindo à família, Erick. É nóis, irmãozão. Tamo junto. Erick Queiroz fez a boa. Família, que calor é esse, meu mano? Que calor é esse? Simbora, Erick Queiroz. Simbora. Vamos que vamos. Valeu, Paulo. HHU. Vamos. Como é que você está, Paulo? Suave? Tô de boa, meu irmão. Valeu, Thayelton Lima. Só de boa, Thayelton. Bom dia. Luísa Rego seguiu a página. Obrigada. Valeu, Luísa. Como é que você está, Luísa? Seja bem-vindo à família. E aí, Nilson Batista. Bora, bora, Nilson. Bom dia. Ô, Jorge. Seja bem-vindo à família, Jorge. Ô, Erick. Seja bem-vindo à família. Tô com o zinada, Erick. Ô, Luísa. Seja bem-vindo à família. Tô com o zinada, Luísa. Seja bem-vindo à família, Jorge. Tô com o zinada, irmão. Ô, Henrique, só de boa. Luísa, o Santos. Fechou o line. Pois é, amor. Isso que não dá pra entender, né? Parece que vai chover e parece que não vai chover. Tá um clima de chuva e um clima de não chuva. Calma. Nossa, meu patrão. Aí não, né? Candy Jeff deixou o line. Valeu, Candy Jeff. É o Candy Jeff aí, mano. Só de boa, Candy Jeff. Só de boa. Fala com ele. Salva São Paulo aí, Nilson. É nóis. Valeu, Erick Herói. Estamos juntos. É nóis. Dá uma exclamação pra Luísa aí, Erick. É, Rosana. Parece que vai chover e parece que não vai chover. Deixa eu abastecer o caminhão, Camila. Vamos encher o tanto. Encher o tanto. Vamos abastecer, Chão. Valeu, querido Jeff. Valeu, Maurício. Embora, Maurício. Embora aquele Jeff. E vamos, Erick Herói. Como é que você tá, Erick? Suave. Eita. Nada, Jorjão. Porque aqui nós é barbeiro mesmo, meu patrão. Aqui nós é barbeiro. Valeu, Jorjinho. Valeu, Leida Macedo. Valeu, Jurací. O Jorjinho, o Jorjinho, o Jorjinho chegou chegando na humildade, né? Leida Macedo, deixou o like. Valeu, Leida Macedo. Valeu, Jurací, Camilo. Valeu, Jurací, Camilo. Cada um de vocês lá, moderador, ele chama. Valeu, Marcos Henriquez. Valeu, Jorjinho. Bora, bora. Bom dia. Marcos Henriquez deixou o like. Esqueço, não esqueço. Valeu, Darcy. Darcy Nogueira. Darcy Nogueira deixou o like. Bora, bora, darcy, valeu, Henrique. Quem puder, família. Quem puder de coração, mãe. De coração mesmo, família. Se você tiver na humildade aí na live, estiver gostando sempre aí. Se você gosta sempre das nossas lives, faça aí sempre. Compartilha, mano. Clica no joinha, família. Clica no coração, entendeu? Se você não deixou seu like ainda, deixa o like. Dá aquela força, dá humildade. E ajuda a gente a bater a meta das estrelas, família. Pra gente estar mantendo as lives, beleza? Valeu, Pedro Pires. Valeu, Darcy. Bom dia. Pedro Pires deixou o like. Ó, Pedrão. Ó, Pedrão. Bora, bora. Bom dia. O sol já nasceu lá na paz em dia. Bora, bora, Pedrão. Como é que você está? Pedro Pires. Fala comigo. Pedro Pires é um brabo. Bora, bora, Alex. Bora, bora. Alex no Sampaio. Pedro Pires. Valeu, Rosana. Obrigado, hein? E agora a gente vai precisar muito dessas estrelas, tá ligado, Rosana? A gente sempre precisou, né? Mas agora a gente vai precisar mais ainda, que é a gente manter as lives, tá ligado? A gente conseguir manter as lives, trazer as lives todos os dias, nos mesmos horários. Eu venho por mudar drasticamente o horário, tá ligado? Porque senão a gente vai ter que voltar a fazer lives de madrugada. E não vai ter lives mais de dia, vai ter lives só à noite. Vai ter lives só à noite e de madrugada, né? Valeu, Gabriel dos Santos. E bora, Gabriel. Onde que você está, irmão? Ô Pedro Ricardo, obrigado pelo compartilhamento, Pedrão. Seja bem-vindo à família. Estou buzinado, Pedrão. Valeu, Alvo Vasconcelos. O Santos, o Alvo. Onde que você está, irmão? Ô Leonardo, vou mandar ele o quebra, mano. Vou mandar ele o quebra, Leonardo. O quebra aí, é o quebra, é o quebra, é o quebra. Chama. Valeu, Alvo Vasconcelos. Segura no quebra, meu patrão, segura. Segura, olha o reboco, olha o reboco. Chama. Você está doido, meu patrão. Chama. Nossa. Pedro Ricardo, bom dia. Como é que você está, Pedrão? Você está doido, meu patrão. Família, dá uma exclamação clipe aí, família. Bom dia, Felipe Arruda. Como é que você está, Felipão? Só de boa. Bom dia, Joel. Bora, bora. Manda o Pedro. Manda o Gabriel dos Santos. Valeu, Aldo Vasconcelos. Bora, bora, Aldo. Bom dia. Eita, essa ladeira aqui é brava, hein? Olha o Aldo aí, mano. O Aldo fortaleceu a humildade. Bora, bora, Aldo. Bom dia. Sim, bora, Aldo. Morceguinho Silva deixou o like. Valeu, Morceguinho Silva. Como é que você está, Morceguinho? Só de boa. Bom dia, Leandro Mazini. Como é que você está, Leandrão? Max Wallace deixou o like. Valeu, Max Wallace. Como é que você está, Max Wallace? Valeu, Zéias Dias. Como é que você está, Zéias? Vou ligar para o compartilhamento, Zéias. Não fui nada, irmão. Valeu, Felipe. Obrigado, irmãozão. Deus abençoe o seu dia de trabalho aí, mano. Estamos juntos. Valeu, Guilherme. O Zéias Dias compartilhou daquele jeito. Valeu, Zéias Dias. Guilherme Ferreira deixou o like. Valeu, Guilherme Ferreira. Como é que você está querendo com o som de boa? Ah, vai Maria, Papai José Adalto. Perninha feita, a grota serena. Você está doido? Fala, Gleison. Gleison Barbosa. Fala comigo, Gleison. Onde é que você está, meu mano? E aí, moceguinho? Só de boa, meu parceiro. Só mocegando, né? Só mocegando, né? Gleison Barbosa Silva compartilhou daquele jeito. Simbora, Gleison Barbosa. Simbora. Leandro Mazini, seguiu a página, obrigado. Seja bem-vindo à família, Leandro Mazini. Estamos juntos, meu irmãozão. É nóis. Eita. Calma. Calma. Bora, bora, Leandrão. Olha o Guilherme Ferreira aí. Bora, bora, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Leandro Mazini, olha o Guilherme. Vamos lá, Jano. Clica muito no joinha no coração, família. O importante é você clicar no joinha no coração e fortalecer. Está faltando aí 67 likes para a gente bater quinhentão, família. Agora que bora, hein? Para a gente bater quinhentão, está faltando 67 likes, família. Agora que bora. Gleison Barbosa Silva deixou um like. Valeu, Gleison Barbosa. Bora, bora, Gleison. Ô, papai Nilson Batista, nós estamos carregando aqui, meu padrão. É semente, mano. Semente. Semente, 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 semente. Que ganhou, vou falar a verdade. Que agora em você nasceu. Sim, bora. Valeu, Luiz Carlos Freitas. Bora, bora, Gleison. Olha a onça. E aí, Nilson. Luiz Carlos Freitas que deixou o like. Bora, bora, Luiz Carlos. Bora, bora. Sim, bora, meu irmãozinho. Sim, bora. É, o botão acaba passando acelerando, hein. Valeu, Gleison. Bora, bora, Luiz Carlos. Chama. É eu não, Marcos Wallace. É eu não, hein. Chama. Família, quem quiser entrar no nosso Discord, família. Entra no nosso Discord aí, beleza? Pedro Lendice deixou o like. Valeu, Pedro Henrique. Como é que você tá, Pedrão? Suave? Rapaz, então você tá é doido, Gleison. Você tá é doido. Vê nós cantando, rapaz. Valeu, Pedro. Valeu, Luiz Carlos. Bora, bora. Bora. Tchau, Tchau. Tchau. . 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 Bora, Pedrão, bora que bora. Eu não, meu patrão, tô fora. Cadê meu mozão? Meu mozão, cadê o seu mozão? Cadê o Pedrão? Valeu, Miguel Cabral, só de boa, Miguel. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Bora, bora, Miguel Cabral, bora, bora. Valeu, Carlos Vinicius, só de boa, Carlos. Como é que você tá, meu patrão? É o Atos? Só de boa, Atos. É o Miguel Cabral, é o Atos, família. Tá faltando aí 63, família. 63 likes aí pra gente bater 500, bora e bora. Ô Miguel Cabral, ficou chegando a humildade. Bora, bora, Miguel, bora, bora, Atos. Martins Oliveira, novamente, deixou... Valeu, Martins Oliveira. Como é que você tá, Martins? Só de boa, Martins? Fala comigo. Vinicius Camargo, deixou o live. Valeu, Vinicius Camargo. Só de boa, Vinicius. Suave. Boa, nada, Nilson. Vou ser parado. Nada, meu padrão. Aqui tá brabo. Tá brabo, risco sistemático, chama. Bora, bora, bom dia. Vou ser parado. Vou ser parado. Nada, meu mano. Aqui aqui é brabo demais, meu padrãozinho. O Martins aí. O Martins chegou chebrando, né, Martins? Tô bem, Vinicius. Graças a Deus, meuzinho. Ó o Nilson Batista. É a Marinha, chefe. Boa, ó. Valeu, Terezinha, valeu, Fátima. O Martins aí chegou chegando. Terezinha de Fátima deixou um like. Valeu, Terezinha de Fátima. Como é que você tá, Terezinha? E bora, e bora, e bora Valeu Maria Cristina e valeu Jonas Silva Eu também Martins, graças a Deus Valeu Flávio GK Só de pôr Flávio, como é que você está, meu irmão? Jonas Silva Linde, deixou o like Maria Cristina, deixou o like Valeu Maria Cristina, bom dia Felipe Branca, deixou o like Valeu Felipe Branca, como é que você está, meu irmão? Suave? Família, segue a gente lá no Insta, beleza família? Arroba Kler Games N com Melitonsantos lá no Instagram, beleza? Dá essa forçada para a gente E possa vir usar todos os dias também, família Olha o Felipe Branca aí, que chegou chegando É uma filipão Aí tem jeito, até eu durmo, Osana Nós dormimos na live, chama Até eu acabo dormindo Você está doido Calma, papai Leonardo Calma, Leonardo, calma Vai chegar a hora do quebra, meu patrão Vai chegar a hora do quebra Olha o Marcelo Ferreira Só de bom Marcelão, como é que você está, meu irmão? Sim, bora Marcelão Bora, bora Benjamin Barbosa Valeu Marcelo Ferreira Benjamin Barbosa deixou o like Sim, bora Benjamin, sim, bora Ah, mas Leonardo, calma Já vai mandar aquele quebra de asa cabuloso, Leonardo Calma aí, meu patrão Calma, vamos manter as calmas Chá Bora Benjamin, bora, vamos que vamos O Alex Lima aí, ó Alex Lima Sampaio é o brabo Jota, mil peixe bruto aí, né, babai? Cegado, armário, chá Valeu Lucas Lucas Urbanski, como é que você está, Lucas? Agorainha, agorainha, Leonardo Fica um pouquinho aí, aguarde um pouquinho, meu patrãozinho Família, entra no nosso Discord, beleza? O Discord está na descrição da live, beleza, família? Na descrição não, está no comentário fixado, família Ou se você quiser entrar lá, é só digitar exclamação Exclamação e descer Lucas Urbanski deixou o like Valeu Lucas Urbanski, valeu Ana Lucia Costa Ana Lucia Costa deixou o like Vamos embora, vamos que vamos Como é que você está, Ana Lucia? Como é que você está aí, Boa Oliveira? Só de boinha? Fala comigo, meu irmãozinho E aí, Márcio e José Como é que você está, Márcio? E aí, Vinícius? Como é que está o dia hoje, mano? Só de boinha? Acordou bem? Estamos chegando na cidade Está faltando 88 carreiras E lá a gente vai manobrar esse bruto aqui Esse 30 metros, beleza? Lá a gente vai manobrar esse bruto Valeu Márcio e José, Oliveira Só de boa, Márcio Fala comigo, irmãozão Fala comigo, irmãozão Então agora Márcio Eu sou agora Valeu Ivo Bora, bora Alex Lima, bora, bora Só clicar no jóia e no coração Vamos ajudar o Kila É o Marcos Paulo aí, bora, bora Marcão Ali o Marcos Paulo, bora, bora, Márcio Senador, te chama Bora, bora 28km, família Valeu Ângelo Ferreira, só de Ângelo O Leonardo, chama Bora, bora, Leonardo, bora, bora É o Ângelo, é o Marcos Paulo aí, bora, bora, Marcos Uma quebra, uma quebra Você tá doido, meu patrão Pronto, já mandei, meu pai Leonardo, já mandei Já mandei o quebra, meu mano, se embora Agora nós mandamos outros Retardou Eita família, a barbeirada que nós fizemos aqui agora Valeu Cícero e José Barbosa Como é que você tá Cícero, só de boa De boa, meu irmãozinho Valeu Isabel e Vitória, como é que você tá Isabel aí? Eita, aqui vai ser difícil não manobrar a família João Avelar, deixou o like E aí João Avelar, só de boa, João Sai daí José Arnaldo Ah, vai Maria Forma ideal, treinamento funcional, deixou o like Valeu, forma ideal, treinamento funcional, chama Tem que fazer a curva mais aberta, peraí Só pra gente entrar aqui já vai ser difícil, sabe Maria? Pera, doido, chama Pera, doido, chama Prendeu no pneu, Nilce Imagina, né? Esse pneu é no brato, né? Como é que um caminhão desse tamanho, desse peso, prende no pneu? Os caras botam a física de tudo, tá ligado? Os caras botam a física no pneu, os caras botam a física de tudo No... Coisa bem pequenininha, os caras botam a física Coisa que não era pra ter física, tá ligado? Ah, esses caras querem complicar a nossa vida, mano Onde é que o cara colocou pra nós manobrar, mano? O cara quer complicar a nossa vida também, não é possível não É, vai que é o irmão meu largado, né? Vai que é o irmão meu largado aí, né? O perninho, né? Aquele chamidor Vai que é o irmão meu que tá aí, por aí Vai lá, Rafaão Souza Como é que você tá, Rafaão Souza? Boa Eu acho que tem uma parede invisível aqui, mano A gente vai ter que vir de ré aqui, mano Não vai conseguir manobrar aqui normal, né? Tá, não O perninho saiu Eu acho que esse lugar aqui é o lugar mais vulgado pra você ir manobrar, velho Pronto, mas já perdeu as manhã Já perdeu as manhã Deixa eu tentar botar ele aqui pra gente entrar de ré pra ver Vai que a gente consegue estacionar de ré, né? J.J.K.J.E. O Elvis Silva deixou o line Valeu, Elvis, como é que você tá, o Elvis? O Elvis Silva compartilhou daquele jeito A vez de ré a gente consiga, mano O Elvis! Obrigado, Elvis, tamo junto com a Zó é nóis Rogério Vieira de Aqueado deixou o line E aí, Rogério Vieira, só de boa Como é que você tá, Rogério? É difícil, vai ser a gente entrar com ele, né? Tô planejado Tô planejado Brenô Smith, deixou o line Valeu, Brenô Smith, como é que você tá, Brenô? Só de boa Brenô Smith é um braço Bora, 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 bora Tô planejado 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 Tauã Guimarães, como é que você tá Tauã? Fala comigo, meu irmãozão. Tauã Guimarães, como é que você tá Tauã Guimarães, como é que você tá Tauã? Tauã Guimarães, como é que você tá Tauã Guimarães, como é que você tá Tauã Guimarães? E deixou o like. Eu, momade, bora, bora. Essas árvores ficam atrapalhando. Miguel Almeida deixou o like. Valeu, Miguel Almeida. Só lhe pôr Miguelzão. E aí? 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 O Wellington Padros deixou um like Valeu, Wellington Padros Como é que você está, Wellington Padros? Família, mas se eu conseguir manobrar aqui Família, isso aqui vai ser a manobra mais difícil que a gente fez nesse jogo, mano Até hoje Miso Xavier CJL deixou um like Tá vendo? É uma parede invisível bem aqui, mano Falei que tinha uma parede invisível bem ali Valeu, Ronan Tosta, como é que você está rodando suave? Play with a Calle Floresta Enjuaga Floresta Queira Clique Clique Floresta Clique Clique O espaço é muito pequeno, mano. Tentar o máximo que a gente conseguir. Toda a gente encaixar naquele lugar ali, mano, já é uma vitória. Toda a gente conseguir encaixar ali, porque a gente já veio de ré, né? A gente entrou de ré. Que briga é essa, José Arnaldo, pra entrar aqui, mano? Mano, aqui é complicado, mano. Eu acho que esse aqui foi o lugar mais difícil que a gente manobrou até hoje, mano. De todo o Eurotrush. Toda vez que a gente jogou em todos os lugares, em todos os lugares que a gente entrou, esse aqui foi o mais difícil, mano. Gabriel Céu deixou um live. Valeu, Gabriel Céu. O verguinho tá valendo, hein? Boa. Chama. Na próxima empresa ali? Vai vazio. Valoro. E aí Tchau, tchau. 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 Valeu, Gabrielzinho. Gabrielzinho é o brabo. Valeu, Silva. E bora. E bora, como é que você está, Gabrielzinho? Estão de boa? Gabriel Pietro. Bora, bora, Gabriel Pietro. Como é que você está, meu irmão? Suave? Gabriel Pietro deixou o line. Gabriel Pietro é o brabo. Gabriel Pietro é o brabo. E bora, Gabriel gritos. E bora. E bora. E aí, Wilton Lopes, como é que cê tá Wilton, Flávia? Valeu, Gustavo Fernandes. Wilton Lopes Rodrigues seguiu a página, obrigada. Seja bem-vindo à família Wilton, é nóis irmão. Tem que fazer o balão, fazer o retorno lá na frente, e bora Wilton Lopes, bora. Valeu José Caíque, como é que cê tá José, suave na nave? Víctor Silva deixou o like. Valeu, Víctor Silva. Como é que cê tá Víctor? Suave, na nave? Bora clicar muito no joinha, no coração, hein Víctor. Carlos dos Santos deixou o like. Valeu, Carlos dos Santos, só de boa, Carlos. Que vazião, mano Que vazia, mano Bora, Carlos, embora É o Carlos aí, mano O Carlos é o bravo, puxando Rapaz, é tanto retorno aqui pra nós fazer, mano Tem um retorno, vem aqui, ó, de novo Ô, Carlos, clica muito o joinha no coração Se puder, hein Dá essa força Cadê o nosso bom dia, família? Chita bom dia pra nós, papai Chama E aí, Bruno Schmidt, olha o Schmidt aí, só de boa Schmidt, como é que você tá, meu irmão? Tranquilão Tranquilão Vai, Schmidt, vai jogar com nós quando Seu chame, dó Dá o Schmidt, né, Schmidtão? E joga com nós aqui no comboio, né? Chama Família, ajuda a gente a bater a metinha das estrelas, família De coração, torne-se um apoiador em apenas R$ 9,90, família Isso aí vai ajudar muito a gente a manter as lives, tá ligado, família? Manter as lives, porque a gente tá prestando muito, família Com a metade das estrelas, beleza? Dá essa forçinha pra nós Que dia, Schmidt? Aquele dia você saiu e não entrou mais, meu irmãozinho? Valeu, Lucas Miranda, seja bem-vindo à família, Lucas, é nóis Lucas Miranda Albelino seguiu a página, obrigado Então tem um computador Ah, então não é tu não, Schmidt Vai, é sim Vai Ah, então não é tu não, Schmidt Tem um Schmidt aqui que joga com nós também, tá ligado? Com o boio Ele mora, acho que é na Itália, eu acho Valeu, Lucas Miranda, bora, bora, Lucas Roberto César deixou um like Valeu, Roberto César, como é que tá Roberto? Só de boa Mas é isso aí, Schmidt Só bora, meu irmãozão Só bora Você mora em Minas, Schmidt Minas Gerais? Chama Dá o fã Minas Gerais, Schmidt Seja bem-vindo aí, irmãozinho Beleza, sempre bem-vindo aí, Schmidt Tamo junto Eu, Roberto César Vamos ter que colocar esse brabo aqui dentro, familhão Bruno Chimite compartilhou daquele jeito Obrigado pelo compartilhamento, Bruno Chimite Tão buzinado, meu patrão Vou chamar o meu prazer Já chamei, ouviu você, mano Bora, abriu E o Perninha Games, ó Perninha, Perninha tá só naquele modelo Leonardo dos Santos deixou um like Ele foi resolver um negócio da internet dele lá, meu mano Olha o Leonardo dos Santos, como é que está Leonardo? Só de boa De tarde ele até cai lá, de tardinha De tarde ele até cai lá, de tardinha E aí, Calixto Calixto, Mário Tá de boa, Calixto Como é que você está, meu irmão? Calixto, Mário, deixou o pai Embora, Calixto Sim, bora Valeu, Bruno Chama Valeu, Calixto Chama Deu o likezão daquele modelo Beleza, papai, Bruno Chimit Tamo junto, mãe Só agradece aí, irmãozinho Tô lá pra você pela humildade Olha o leão do machado aí, só de boa leão do machado aí Só de boa leão do machado aí Leandro machado leão, meu brabo Bora, bora, Leandrão Embora, Leandro Sim, bora Beleza, beleza, beleza Valeu, Gorette Gorette Pereira Deixou o like Valeu, Marco Bora, bora Marcos Tullius Gorette Pereira Deixou o like Valeu, Gorette Como é que você tá, Gorette? Como é que você tá, Demi Martins? Valeu, mochila, Benedito O Marcos Tullius Tá salvado É de suar, hein Deixou o like Valeu, mochila, Benedito Só de mochila Valeu, Ademir Martins Bom dia Tem que ser tá, Ademir O Marcos Tullius, mano Chegou chegando E aí Quase, meu mano Quase que deu ruim É, o jogo é Euro Simulator 2 É um jogo de simulação de caminhão, mano Top, velho Ó, Ademir Pô, tamo caminhão pra deitar Você viu o caminhão? Embora, mochila Simbora Cê tá doido Ô, familiezinha A gente vai chegando ao fim de mais uma live por aqui Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês Que Deus abençoe a vocês Dê muitas bênçãos e glórias Na vida de vocês Live aqui no Facebook Todos os dias, família Então, tô esperando vocês aí na próxima live Beleza? Vai ser a tardezinha Lá põe 6 horas Tem live 6, 7 horas Beleza? E vamos que vamos, família Live todos os dias de segunda a domingo, família Obrigado, meu coração E é nóis, hein Tamo junto Muito obrigado, meu Deus Por essa live de hoje Por mais esse dia Por mais essa oportunidade Só tenho que agradecer sempre, meu Deus O Senhor tá fazendo na minha vida Na vida da minha família, meu Deus Obrigado por tudo Pra tudo nas mãos do Senhor, meu Deus Sempre Pra todos Pra todos Pra minha mãe, meu pai, minha irmã Minha mulher, minha filha Pra mim, pra todos Que eu sou meio que eu Estou fazendo na minha vida E pra todos Que nós consigamos É nosso objetivo Mais uma vez Sobre a palavra Que eu sou Pra Deus 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 Amém 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 É nóis E até agorinha Agora nós estamos por aí Deus abençoe a tarde de vocês E agora nós estamos por aí Chama Valeu Vamos nessa Fui